Diálogo entre Educação, Física e Comunicação, Compartilhando Saberes e Práticas Grupo composto pelos alunos Lucas Henrique, Lucas Leomar, Luiz Felipe, Marcos Gaudencio e Marina Leão Apresentação Historicamente, o campo da educação tem feito uso de artefatos de comunicação para registro e transmissão dos conteúdos mediados na instituição escolar. A presença de livros, lousa, cadernos e mapas, dentre outros materiais didáticos, são marcas desses usos. Contudo, infelizmente, a mesma história que nos mostra essa aproximação também nos transparece em uso instrumental dos meios em ambiente escolar, sem problematização. Partindo do princípio que todo estabelecimento de comunicação pressupõe uma partilha de códigos e que todos os códigos são produtos das interações entre os sujeitos, faz-se necessário pensar a comunicação como parte da produção de nossa cultura. Paralelamente, também se tem cada vez mais tensionado a considerar que aprender os códigos da cultura é um ato educacional, no sentido da partilha e de um horizonte de reciprocidade. Assim sendo, a ideia inicial é que impulsiona esta obra. É a impossibilidade de pensar comunicação e educação de forma desarticulada, ou seja, acredita-se que se comunicar como forma de possibilitar a ação educativa, em todos os espaços educacionais possíveis, e ao mesmo tempo, em que somente educa-se a partir do estabelecimento de uma ação comunicativa balizada pelo diálogo entre os sujeitos. Nesse sentido, Jesus Martim Barbeiro, em sua última obra lançada no Brasil, registra que muitas vezes pensamos estes conceitos de forma distante, pois confundimos comunicação com os meios de educação em si, com seus métodos e técnicas, na qual a própria educação física não se exclui. O principal reflexo desta redução é perceber que, em alguma medida, todos nós somos produtos de uma forma pouco orgânica e fragmentada, de pensar as interações entre os sujeitos e das ações humanas, comunicar-se e educar, aprender. Tais questões são ampliadas quando se enfocam as práticas corporais vivenciadas na educação física, algumas delas potencializadas nos mega-eventos como expressão dos sujeitos a partir de sua forma de ser no mundo. Em não considerar essa realidade, tem-se a dificuldade de compreender que toda prática corporal é um aprendizado da cultura, a qual contém códigos que refletem um conjunto das intermediações simbólicas, as quais tensionamos de chamar de cultura de movimento, não sendo considerados tão somente deslocamentos de corpos no espaço. Assim, como tentativa de fomentar a superação dessas problemáticas, o Laboratório de Estudos em Educação Física e Mídia, LEFEM, coloca em evidência a necessidade de tematizar os mega-eventos esportivos no Brasil, direcionando o debate para as questões educacionais em particular, na área da educação física. Dessa forma, considerando que a Copa do Mundo de Futebol, realizada no ano de 2014, e os Jogos Olímpicos, previstos para o ano de 2016, são eventos largamente mediatizados, interessa-nos, de forma mais específica, abordar a comunicação como importante vetor de apropriação de conhecimentos por parte de diferentes segmentos da sociedade, tendo-se a transversalidade dos mega-eventos, perpassando o próprio espaço escolar, transformando-se em objetos educacionais para o trabalho com escolares em vários componentes curriculares. Nesse sentido, dentro das ações planejadas para o LEFEM, No ano de 2014, foi organizado o Seminário Internacional em Mega-eventos Esportivos, CIMI, o qual teve como tema central das reflexões a visibilidade dos impactos dos mega-eventos esportivos, mídia e cultura, debatendo os legados da Copa do Mundo de 2014. O evento foi realizado no período de 17 e 19 de novembro de 2014, nos espaços acadêmicos do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujas temáticas expostas são apresentadas na presente coletânea de textos que compõem esta obra, produzidos por pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, bem como contando com a colaboração de convidados de outros países. A presente coletânea tem o objetivo de problematizar aspectos como veiculação, consumo, apropriação e análise crítica dos diversos discursos midiáticos, a partir de experiências pedagógicas da educação física escolar, a partir da constatação do inegável consumo massivo da mídia pelos diversos atores sociais que compõem o cenário escolar. Diante do exposto, faz-se necessário se pensar sobre o processo de apropriação dessas informações por parte do alunado. E, nesse cenário de entralizamento entre mídia e educação física, perspectivar intervenções pedagógicas que desencadeiam o consumo mais crítico das informações veiculadas sobre os diversos conteúdos que são tematizados na educação física escolar. Dessa forma, tem-se os primeiros três capítulos dessa coletânea, oriundos de propostas e reflexões sobre o acionamento dos meios de comunicação no cenário da prática pedagógica. Em educação física escolar, nos quais se problematiza o uso do audiovisual, dos jogos digitais e da fotografia para a superação de instrumentalização dos meios, e na direção de uma apropriação crítica, contextual e contemporânea dos conteúdos tematizados, muitos deles com foco nos mega-eventos esportivos. Nos três capítulos seguintes, são relatadas experiências pedagógicas no âmbito das ações do LEF, sendo tematizada a Copa do Mundo de Futebol em escolas da rede pública de ensino, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. As intervenções se operacionalizaram a partir do projeto Mídia Educação Física, em tempos de mega-eventos esportivos, impactos sociais e legados educacionais, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e retratam as vivências realizadas no ano de 2014, nas quais foram utilizados diversos suportes mediáticos, mas sempre buscando dar relívo ao que se pode aprender dos mega-eventos esportivos, como um legado intangível. Nessa oportunidade, agradecemos ao Ministério do Esporte pelo financiamento do evento e pela parceria na execução do projeto, bem como aos membros do LEF e Grupo de Estudos Corpo e Cultura de Movimento, GPEC, pelo envolvimento na concepção, organização e divulgação do evento e desta obra, a qual se constitui no registro interessante das temáticas tratadas, e que esperamos possa contribuir debate sobre o entrelaçamento da educação física e da mídia relacionada aos mega-eventos esportivos. Por fim, convidamos todos à leitura, porque apostamos na necessidade de um olhar atento aos debates midiáticos, como possibilidade de tematização dos conteúdos que possibilitem uma retroalimentação entre os elementos e forma da cultura contemporânea e a ação didática dentro da educação física como componente curricular da educação básica. Inevitavelmente, a leitura carregará consigo a marca de um primeiro olhar do grupo, ainda em formação, mas ao mesmo tempo um registro que cumpre sua função e ao convidar o leitor para uma reflexão sobre o diálogo entre a comunicação e a educação física. Mídia e educação físicas em tempos de mega-eventos esportivos, práticas reflexivas no contexto da cultura digital. Introdução Antes mesmo do apito final do árbitro no jogo, que encerrou a Copa do Mundo da FIFA de 2014, a competição realizada em solo brasileiro já havia se tornado a Copa das Copas. Para além do slogan ou do marketing governamental, o mega-evento esportivo bateu recordes de participação que extrapolou os portões dos novíssimos estádios e as quatro linhas dos modernos campos e se estabeleceu em um palco bem menos limitado, as redes sociais. Entre as mensagens do WhatsApp, os tweets do Twitter, os feeds de notícias do Facebook e as fotos do Instagram, a Copa do Brasil instituiu, de certa maneira, uma nova forma de assistir e estar nos eventos esportivos. Ocupados em observar o comportamento digital dos torcedores na Copa do Mundo, um levantamento realizado pelo Instituto Global Web Index apontou que metade dos sujeitos consultados utilizou as redes sociais no mesmo momento em que assistiam a uma partida. Os movimentos que incitaram tal presença nas redes foram os mais diversos, incluindo a possibilidade de opinar sobre os lances, de comemorar os gols, de motivar a equipe ou, ainda, como canal de manifestação política e social, sobretudo no caso do Brasil. De vaias a selfies, não faltaram exemplos ilustrativos dessa conduta, desde os bilhões de seguidores das páginas pessoais de jogadores até a campanha coletiva da equipe alemã na busca por uma imagem ilibada em terras tupiniquinhas. Nesse novo cenário, a perspectiva do telespectador, aquele que em uma definição clássica se encontra encerrado entre a poltrona e a tela, abre o espaço para uma nova figura, a do prosumer, um prosumidor que, em seu sentido literal, representa um misto de produtor e consumidor, ou seja, uma espécie de telespectador-ator que não só consome informação, mas também a produz, confundido, polos historicamente marcados como a do emissor e do receptor. Contudo, cabe observar que no contexto da cultura digital, as relações e comportamentos são marcadamente entrelaçadas pelas tecnologias digitais, mantendo-se numa centralidade. Uma grande importância das mídias na produção cultural e simbólica dos sujeitos. Assim, questões sobre como os conteúdos são acessados, produzidos, disseminados e refletidos devem ser foco e tema caros de educação. Mas, até que ponto podemos considerar essa participação como uma criação crítica, criativa e colaborativa de conteúdos? É suficiente, no âmbito das mídias digitais, tomar o prosumidor como um receptor ativo capaz de interpretar, valorar e selecionar os conteúdos disponíveis à distância de um clique? Ou ainda, somente a habilidade técnica de manipular as ferramentas, criar e circular conteúdos é suficiente para a apreensão do modo midiático, imbuído de relações e interesses culturais, sociais, políticas, comerciais e econômicas, que também compõem os conteúdos criados, manipulados e compartilhados nas redes? Com esse panorama, entendemos que o campo da educação física, da formação inicial e continuada até o âmbito escolar, se constitui como um importante espaço para aliar a educação à comunicação, em um movimento de convergência não só das mídias, tecnologias e seus conteúdos, mas principalmente de uma educação para a cidadania. Assim, ao aproximar as mídias das temáticas caras de educação física, como o esporte, o lazer e a cultura de movimento, propomos pensá-lo no âmbito de uma mídia de educação física, intentando ser este um espaço para reflexão e ação, e efetiva participação social, cultural e política desta relação com as mídias e tecnologias digitais. Com esse intuito, os mega-eventos que foram e serão realizados nos países, desde o PAN do Rio de 2007 até os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, que constituem a chamada década dos mega-eventos esportivos no Brasil, surgem como um tema oportuno para discussões na interface educação física e comunicação. Desta forma, propomos neste texto refletir sobre o papel mídia educativo no campo da educação física e no contexto da mídia cultura digital, entrelaçando-a à cultura de movimento e ao esporte. Para tanto, serão apresentados conceitos e linhas teóricas que embasam a mídia de educação física brasileira, com referências ao trabalho de Belloni, 2012, Frantin, 2006, 2012, Giradelo e Orofim, 2012, e Bujocas e Rotberg, 2014. Com o intuito de traçar um breve percurso de mídia de educação física brasileira, nos pautaremos nas pesquisas e experiências realizadas pelo Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva da Universidade Federal de Santa Catarina, Labomídia UFSC. Por fim, com o objetivo de pensar novas estratégias metodológicas, nesse contexto, discutiremos a realização de oficinas mídia educativas e a metodologia do vídeo participativo, como possibilidade que buscam, na formação, a produção refletiva de conteúdos midiáticos de forma colaborativa e cidadã, uma demanda atual no campo da pesquisa científica no domínio da comunicação e educação. Mídia e educação no Brasil. Um breve panorama. O campo da mídia e educação, apesar de ser considerado como espaço em construção para pesquisa e intervenção, já possui um caminho consistente na interface comunicação e educação. Ao traçar um breve percurso histórico das práticas mídia educativas no país, nos deparamos com uma miscelânea de empenhos sociais, culturais e políticos, e denominações, mídia e educação. Educação para mídias, educação e comunicação, ou educomunicação, que se revezam e se complementam na busca pela consolidação desse conceito em construção. Nesse emaranhado de alcunhas e esforços, o interesse parece ser um só, propor diálogos e reflexões sobre as inquietantes relações entre cultura, educação, mídias e tecnologias. Assim, entendemos que, antes da denominação, foi a intenção que consolidou a busca por um campo teórico prático. Segundo Bellone, em 2012, o início das atividades que, hoje, caracterizamos como mídias educativas remonta ao final da década de 1960. Naquele período, marcado pelo regime ditatorial de exceção, os esforços caracterizavam-se pela necessidade de instituir uma ação pedagógica, voltada ao desenvolvimento de uma visão crítica aos materiais produzidos e veiculados nos meios de comunicação. Assim, os produtos midiáticos, filmes, matéria de jornais, reportagens televisivas, novelas, peças e campanhas publicitárias, entre outros, foram e são adotados como um potente conteúdo pedagógico. Havia, já no início, ou principalmente nele, a preocupação com a formação de cidadã marcada à parada nas ideias e ideais de Paulo Frey. Aliada à necessidade de uma postura crítica aos conteúdos midiáticos e com o surgimento de tecnologias mais acessíveis, como a fita VHS, que amparou uma nova forma de registro e disseminação de conteúdos, as câmeras de vídeo analógicas e o videocassete, que possibilitaram a produtivas e reprodutivas imagens e o controle da programação pela audiência. Era possível gravar um programa e assisti-lo a hora que quiser. Surge a importância da adoção de uma perspectiva técnica. Tal aspecto seguia iniciativas de produção e participação inspiradas, por exemplo, no jornal na escola realizada pelo professor Francis Celeste Freyney. Assim, juntamente com a perspectiva técnica, abriu-se caminho para possibilidades produtivas dos conteúdos. Somam-se a oportunidade e a consolidação da internet, sobretudo com o avanço e desenvolvimento da chamada Web 2.0. Desta forma, o peculiar modo de fazer dos meios de comunicação de massa que se caracterizam principalmente pela produção de informações e notícias advindas de um só emissor e a grande disseminação por um canal, emissoras de rádio e TV, editoras de jornais e revistas, produtoras de cinema e, mais recentemente, portais de internet para vários receptores, audiência, leitores e espectadores. Abre espaço em outras direções, tanto de partida quanto de chegada. Nesse novo contexto digital, a comunicação é de muitos para muitos. Nessa evolução, podemos identificar uma linha teórico-metodológica comum que se caracteriza pela busca da inserção das mídias pautadas como objetivo de estudo, ferramenta pedagógica e intervenção. Essas possibilidades se desenham em três dimensões de atuação mídia educativa, como uma educação que se realiza com, sobre e para e através da mídia. Com a mídia, diz respeito ao uso como instrumento ou ferramenta didática, um projetor, uma TV, etc. Sobre, para implica a realização de uma leitura crítica dos conteúdos veiculados e, através, postula a criação dos conteúdos. Didaticamente separadas, com, sobre, para e através, são etapas de um movimento de mediação educativa, na qual o papel da escola é preempoderante, apesar de não ser um único lugar no qual tais perspectivas podem ser adotadas. Pautada em conhecer as estratégias utilizadas para a produção e circulação das informações, as possibilidades interpretativas, as tais conteúdos, além de perceber como as atuais práticas de comunicação digital configuram nossas relações pessoais, culturais, sociais e políticas, se caracteriza como um movimento pedagógico caro à educação contemporânea. Partindo desse quadro, pensar-me de educação física passa pela consideração de que mídias e tecnologias digitais possuem um papel seminal, não só na formação de crianças e jovens, mas também deve ser exercido na idade adulta, instituindo a necessidade de uma ação continuada. Viva o Tela 2012. Hoje a produção cultural, da qual o esporte, o lazer e a cultura de movimento, são partes importantes. Nasce integrada a esse novo ambiente comunicacional, Martim Barbeiro, 2004, no qual estamos imersos. Com o auxílio das tecnologias digitais, transitamos e mesclamos real e virtual, digital e analógico, informacional e relacional, de forma a diluir as barreiras e naturalizar usos e comportamentos compondo uma nova cultura, a cultura digital. A mídia e educação física, percursos e contextos. A mídia e educação física, como um campo em construção, propõem de forma geral possibilidades interdisciplinares de investigação, reflexão e ação, tematizando a representação da cultura corporal de movimentos, do esporte, do lazer, dos jogos e das brincadeiras, entre outros elementos que a compõem. inserida em um campo de limites interpenetráveis, características do campo de educação física, a relação com as mídias, com a comunicação e com as tecnologias instauradas, mais um ponto de interseção. Na busca por um marco teórico e metodológico para a mídia e educação física brasileira, Peris, Lazarotti Filho e Lisboa apontam as iniciativas acadêmicas realizadas na interface Comunicação e Educação Física, das quais se destacam a fundação do chamado Grupo de Santa Maria, que remotam aos anos de 1990, a criação do Grupo de Trabalho Temático de Educação Física, Comunicação e Mídia no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, bem como a criação do Núcleo Temático de Comunicação e Esportes na Sociedade Brasileira, de um estudo interdisciplinares de comunicação social, Intercom. Hoje, sobretudo nesses dois últimos, a relação entre educação física, mídias e comunicação encontra um terreno fértil para discussões e reflexões sobre tal relação. Ainda segundo Peris, Lazarotti Filho e Lisboa, além dos arrolamentos entre os aspectos da mídia e educação com os da mídia e educação física, há um importante destaque de aproximação destas com ações de acesso livre à informação científica, e sua finalidade com esse tema, como os recursos educacionais abertos e com as políticas do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e da Tecnologia, esta aproximação vem se configurando como uma característica própria das relações entre mídias, tecnologias e educação física, que acumula um grande número de projetos e iniciativas na busca pelo armazenamento e divulgação das informações referentes a este campo. O movimento de acesso livre à informação científica é caracterizado por duas principais iniciativas, Open Accesses e Open Actives Iniciatives. Para Ferreira, a OAI é o elemento técnico de interoperabilidade dos sistemas, Enquanto a OAI é a base política que fundamenta o acesso livre à informação científica, o acesso livre consolida-se com a disponibilização integral e gratuita na internet de literatura de carácter científico, permitindo a qualquer pessoa a possibilidade de pesquisar, consultar, descarregar, imprimir, copiar, e distribuir fontes de informação científica sem fins comerciais. Mesmo extrapolando os muros da escola, e tendo como característica o viés interdisciplinar, ocupando os espaços formais e informais de educação, entre eles a participação na formação continuada de profissionais da comunicação social, sobretudo jornalistas. A mídia e educação física mantêm as escolas, as políticas públicas de educação e a formação inicial e continuada, como um campo privilegiado para reflexão e prática social no contexto da cultura digital. Entre os trabalhos, destacamos as pesquisas realizadas pelos grupos da Labo Mídia, UFSC, sediado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas contando com parcerias e colaboração de pesquisadores em todo o país. Caracterizado como um dos poucos grupos de pesquisa dedicados aos temas que entrelaçam mídias, tecnologias, comunicações e educação física, o Labo Mídia realizou, desde a sua fundação em 2003, diversos estudos na área. A ênfase da pesquisa do grupo se agrupa em temas como estudos observacionais, descritivos e de recepção, estudos sobre mediações e interlocuções pedagógicas, análise de produtos da mídia e cultura digital e aprendizado. Segundo os autores, os estados observacionais descritivos de recepção se caracterizam por investigar como determinados grupos sociais constroem sua compreensão e produzem sentido na relação com as mídias. Seus conteúdos e discursos, entre pesquisas relacionadas pelo grupo, destacam-se trabalhos de Costa, 2006 e Antunes, 2007, realizados com jovens escolares do ensino médio de escolas públicas de Santa Catarina. Nos estudos sobre mediações e interlocuções pedagógicas, as pesquisas como se as de Oliveira, 2004, e Biaste, 2009, buscam, com base na pesquisa, ação e ou barra, pesquisa participativa inserida nas mídias e as tecnologias no contexto da educação física escolar, seja formação inicial e continuada ou componente das aulas. Com grande tradição teórica baseada nas teorias da comunicação Rolf, 2001, a análise de produtos da mídia usa como objeto o discurso midiático esportivo vinculado nos diversos meios e pela maior variação dos canais. Com esse escopo, o LaboMídia tem realizado periodicamente pesquisas coletivas como a instituição institulada observado o PAN 2007-2009 e o Brasil na Copa, a Copa no Brasil 2011, ambas publicações em formato de livro. O último eixo, o das pesquisas sobre cultura digital e aprendizagem, tem se concentrado nas possibilidades, desafios de se pensar a educação física em um contexto permeado pelas tecnologias digitais, com destaque para as relações com a internet, os videogames, a educação física à distância, EAD, a presença das tecnologias digitais nas políticas públicas, entre outras. Mesmo sendo o grupo mais atual de investigação, já conta com pesquisas relevantes como as de Pereira 2009, Quarantan 2011, Azevedo 2011, Ferrari 2012, Piovani 2012, Pofo 2014 e Menezes 2014. Nesse contexto social e cultural, cada vez mais marcado pela presença das tecnologias digitais, o conceito de mídia e educação física, caminham em busca de um reconhecimento das suas bases conceituais e teóricas. Metodológicas, nesse processo, tem em destaque a prática coletiva e cooperativa, que distinguem a própria relação nos ambientes digitais. Dessa forma, pensamos ser a necessidade de um maior entendimento sobre a construção de significados, bem como os aprendizados característicos da contemporaneidade, a direção que a mídia e educação física irá seguir na construção e investigação de novos saberes e fazeres, tendências, possibilidades e desafios, as oficinas de mídia e educação física. Em uma perspectiva de convergência, GENEX 2011, as mídias e as tecnologias digitais se constituem como objetivo sociais capazes de promover um importante espaço não só para as relações, mas também para a formação. Contudo, neste cenário, acarreta deslocamentos dos temas constantes da mídia e educação física, que também marcam a mídia e educação física, tais como a centralidade das escolas, o processo mídia educativo pautado no uso com sobre barra para e através das mídias, a sua constituição cultural e seu lugar no incentivo ao letramento e à leitura barra postura crítica da realidade. RIVALTELA 2012 Tal paisagem de mudança abre caminho para o que RIVALTELA 2012 aponta como tendência de mídia e educação. Segundo o autor, as mídias digitais são responsáveis por articular novas lógicas culturais que acarretam quebras e rupturas nesse campo em construção. São elas, 1. A necessidade de pensarmos contextos formativos fora das escolas, entendendo o âmbito familiar, social, cultural, entre outros. 2. A necessidade de os esforços mídia educativos abrangem todas as idades. e 3. A criação de novos métodos de análise e investigação. Dentro dessa conjuntura de necessidades, que se interconectam e se confluem o tema dos mega-eventos esportivos, aparece como oportunidade frutífera de associar diferentes perspectivas ao âmbito da mídia e da educação física. Desta forma, procura-se associar tal campo, tal educação para a cidadania, de forma a analisar, refletir e produzir conteúdos que tematizem os mega-eventos em todas as suas complexidades. Isso implica afinar a percepção e enxergar atrevados aos acontecimentos esportivos, temas mais amplos que envolvem as diversas esferas da sociedade e sua implicação entre elas perspectivas econômicas, políticas, culturais, bem como questões sociais como as ligadas à infraestrutura e aos legados. Nesse cenário de rupturas, entendemos que a possibilidade didática pedagógica, mesmo extrapolando os limites da educação institucional, se constitui como importante espaço de investigação e ação na busca por uma perspectiva cidadã no uso das mídias e tecnologias digitais. Dentro dessas paisagens, apontamos a intervenção que caracterizam como oficinas de mídia e educação, como possibilidades de se trabalhar com a mídia no contexto da cultura digital. Entendemos que tais oficinas se constituem como um importante canal de formação, interlocução, criação e reflexão, ocupando os mais variados espaços educacionais formais e não formais. No formato de workshop, os pequenos encontros pontuais às oficinas possuem como características principais a possibilidade de direcionamento e constante renovação dos conteúdos, trabalhos adequados ou às necessidades dos alunos ou público e fomentando futuras discussões que pautarão novas oficinas. Mesmo móveis e maleáveis quanto ao conteúdo, apresentam uma estrutura fixa que direciona sua realização e características como lugar para ação, reflexão, ação. Assim, são ao mesmo tempo espaços para a produção, por meio da capacitação em algumas ferramentas midiáticas e reflexão que possibilitam uma formação prática e reflexiva em busca de uma cidadania ativa e voltando a 2002 P26. Instruir uma perspectiva cidadã nas oficinas privilegiadas de formação entre si e a sua atividade por caráter não formal que não impossibilita a realização do âmbito formal de educação que abre espaço para o trabalho com temas interdisciplinares de grande relevância sociocultural como é o caso dos mega eventos esportivos e com um viés interinstitucional como por exemplo podemos destacar a realização durante os anos de 2012 e 2013 de oficinas sobre a Copa do Mundo de 2014 e os direitos da infância uma iniciativa da ANVI e do UNICEF para a realização das oficinas a instituição convidaram pesquisadores que analisam os temas de mídia e esporte em encontros pontuais tais pesquisadores tiveram a oportunidade de apresentar aos jornalistas responsáveis pela cobertura do mega evento em grandes veículos brasileiros de mídia e imprensa uma perspectiva mais mídia educativa na relação entre esporte e mídia propondo novas práticas e mostrando novos pontos de vista relacionados ao tempo além das possibilidades interdisciplinares e interinstitucionais as oficinas mídias educativas também oferecem a oportunidade de adoção de novas metodologias mais participativas e colaborativas na relação entre mídia e educação nesse ponto elas se apresentam como um importante espaço para a realização de um trabalho intelectual que se abre para outras educações e votela 2002 p. 26 adotar abordagens de comunicação participativas é entendidas como estratégias comunicativas de promoção e participação com o objetivo de intervir mudanças uma intervir e mudar uma determinada situação social chamando atenção para ela e instituindo assim um debate social sobre o tema WIT 1994 significa abarcar e valorizar os direitos saberes abrindo igualmente espaço para diversos pontos de ser e estar na sociedade nesse sentido voltamos para Freire 2011 quando este aponta que a educação se dá nessa relação dialética entre cultura e ambiente que recusa os olhares uniformizadores e admite as diversas comunicações nesse processo assim no contexto do mega evento esportivo entendemos que a realização das oficinas em mídia e educação apoiadas pela abordagem de comunicação participativas se configuram como importante espaço tanto para o debate quanto para a criação de estratégias comunicativas e para a ação um exemplo é o vídeo participativo Wright 2003 Alvarez 2009 Zanorit 2013 que sugere como uma metodologia que congrega as características principais da mídia educação no seio de uma educação para a cidadania possibilitar criar comunicar participar e acima de tudo refletir sobre a realização social utilizando como um tema seu próprio contexto sociocultural o vídeo participativo é definido como um conjunto de takings que envolve um grupo ou comunidade na produção e criação de próprio filme que propicia ao grupo ou comunidade agir para a resolução de seus problemas ao comunicar suas próprias necessidades para influenciadores decisores ou outros grupos de comunidade assim indagações normalmente feitas na análise do produto de mídia ou seja na perspectiva reflexiva mudam o foco do telespectador para o produto descolando um para que seria a perspectiva do prosumidor Garcia Galera Valdívia 2014 assim ao questionar a quem essa mensagem se endereça que público que atinge e por que em qual perspectiva histórica ela se pauta quais vozes estão expressas quais foram caladas quais estratégias usadas para chamar a atenção e fazer com que esta quem está assistindo se sinta incluído representado sensibilizado como os elementos e códigos usados nesse gênero específico audiovisual afetam o que vemos ouvimos ou lemos trilhas fontes cores etc como outros públicos poderiam interpretar o mesmo produto na mídia questões caras a uma abordagem mídia educacional que produz percebe que tanto no produto por ele criado quanto nos veículos vinculados nos mais diversos canais em vários formatos há embutido naquelas imagens locuções transições recordes planos e enquadramentos a intenção de que o produziu o contexto de produção reflexiva proposto pelo vídeo participativos nos coloca à frente a uma das características mais importantes da cultura digital o viés colaborativo e participativo nos faz nos processos de construção de sentido de aprendizagem nesse sentido é interessante refletir sobre o termo multisseralis que de forma breve se refere às múltiplas capacidades de ler e compreender as mensagens midiáticas levando-se em consideração questões sociais e culturais que ali incidem com a produção reflexiva da metodologia dos vídeos participativos aliados à realização de oficinas no contexto da mídia e educação física estamos falando de algo que longe de ser uma novidade já foi realizado nas pedagogias fundadas de ser uma novidade já foi realizado nas pedagógicas fundadas por Freire Net e Freire trata-se de tornar a aprendizagem um processo participativo para que os alunos de todas as idades sejam tomados como sujeitos ativos críticos e pensantes mas será que ao considerar os produtores sob o conceito de prosumer ou a perspectiva prima irmã a essa de Productions Bruce 2009 que significa o entrelaçamento entre proposições de produção e uso das mídias e seu conteúdo questionando igualdade o lugar do emissor e do receptor no contexto da cultura digital Ferrari ET AL 2011 questões como hierarquia na construção vinculada e consumo das mensagens caras as estratégicas das mídias de massa estariam resolvidas? Deixaríamos de questionar a relação entre ética e estética na produção de um contexto midiático participativo ou de massa em prol da ampla participação mais algumas considerações as questões que fecharam o tópico anterior propositalmente amplas e abertas surgem como uma provocação mas também como um convite convoca a pensar que as ações realizadas e ponderadas em um campo em vias edificar ações como o da mídia educação física bem como o da própria mídia educação embora ativas ainda são incipientes em um contexto permeado pelas tecnologias e mídias digitais por meio de suas estratégias as novas mídias então nem tão novas assim dão a impressão de participação ao mesmo tempo em que as velhas mídias de massa ainda aparentam fortalecidas e constantemente renovadas Newlander Group 1996 que de forma breve se refere a múltiplas capacidades de ler e compreender as mensagens midiáticas levando-se em consideração questões sociais e culturais que ali incidem com a produção reflexiva da metodologia do vídeo participativo aliado a realização de oficinas no contexto da mídia educação física estamos falando de algo que longe de ser uma novidade já foi realizado no pedagogias fundadas por Farnett e Freed trata-se de tornar a aprendizagem um processo participativo para que os alunos de todas as idades sejam tomados como sujeitos ativos críticos e pensantes mas será que eu considerar os produtores sob o conceito de prosumir ou na perspectiva primeir-mã a essa a de produzir bruns que significa um entrelançamento entre posições de produção e uso das mídias e seus conteúdos questionando igualmente o lugar de emissor e do receptor no contexto da cultura digital questões como hierarquia na construção veiculação e consumo de mensagens caras as estratégias de mídias de massa estariam resolvidas? deixaríamos de questionar a relação entre ética e estética na produção de conteúdos midiáticos participativos ou de massa em prol da ampla participação mas algumas considerações as questões que fecharam o tópico anterior propositalmente amplas e abertas surgem como uma provocação mas também como um convite convoca a pensar que as ações realizadas e ponderadas em um campo em vias de edificação como o da mídia e educação física bem como da própria mídia e educação embora ativas ainda são incipientes em um contexto permeados pelas tecnologias e mídias digitais por meio de suas estratégias as novas mídias nem tão novas assim dão a impressão de participação ao mesmo tempo em que as velhas mídias de massa ainda aparecem fortalecidas e constantemente renovadas mas as questões também provocam sobretudo quando afirmam que apesar de incipientes as atividades realizadas em cada oficina são contribuições fecundas que arquitetam o próprio campo da educação física auxiliando no enfrentamento dos desafios apontando possibilidades de intervenção educativa social e pedagógica em um país no qual o esporte se constitui como um campo social e cultural acreditamos que a interação com as mídias de forma crítica criativa e cidadão sejam por meio de oficinas ou mesmo em uma conversa de professores com alunos se constituir como uma oportunidade para vivências e experiências reflexivas neste cenário uma nova forma de ser estar e se relacionar se constrói tecendo-se juntamente a possibilidade de transformar receptores em produtores para novamente os localizar como receptores mas das obras produzidas por eles mesmos assim apoiando-os na abordagem de comunicação participativas as estratégias mídia educativas propõem uma atuação que ultrapasse o processo de produção de conteúdos e localize-se também no exercício de acompanhar opinar e fiscalizar os desdobramentos sociais dos temas tratados pelas mídias no Brasil caso de magaeventos esportivos realizados no Brasil está se desenha como uma possibilidade de localizar e buscar a efetividade representação nesse processo que parece tão distante mas que envolve a todos para além das meras ilustrações exercidas pelos grandes meios de comunicação como aponta Santin 2009 os mega eventos esportivos se constituem como espaços de contradições mas também de benefícios entre eles o de ser uma grande oportunidade de mobilizar as pessoas em seu breve mais frutífero ponto de vista ele olha pela fresta do megas eventos e como uma curiosa mariposa é atraído pela luz inebriante dos flechas e do brilho que envolvem as grandes competições esportivas mas ele não se deixa ofuscar e consegue enxergar ali duas partes de um mesmo objeto o esporte e o poder acreditamos que o intuito de olhar e ver para além do brilho que enfeita a relação entre mídias e temas caros ao campo da educação física como o esporte o lazer e a cultura de movimento deve pautar os esforços de mídia educação física os usos da fotografia na educação física escolar março robinho ribas de oliveira olhando novamente a mesma imagem este texto revistado objetiva problematizar os possíveis usos da imagem fotográfica na educação física escolar é pertinente indicar que o tecido para estabelecer nossas indicações sobre tal temática não indica a resolução completa desses usos de forma a inventar um manual mas sim de pensamos de maneira coletiva na imagem e seus mais diversos possíveis em nosso cotidiano de tal forma que possamos investir nessas situações para discutir essas possibilidades críticas criativas e éticas com as imagens na educação física escolar a sociedade contemporânea estabelece no campo da imagem um dos seus principais artefatos culturais e não é nenhuma novidade tal temática que por vezes é recorrente em nossa sociedade é nas práticas de visibilidade e do olhar que o mundo e suas formas de sociabilidade são sendo tecidas na vida cotidiana é na imagem e no seu consumo uma das principais formas de estabelecermos nossos contatos sociais de tal maneira que as práticas culturais do olhar são hipertrofiadas nas mais diversas redes sociais para a Sontag em primeiro lugar existe a nossa volta muito mais imagens que solicitam nossa atenção num simples clique na página inicial na rede social de maior incidência no Brasil podemos indicar a importância da citação acima somos estados a praticar nosso olhar para inúmeras imagens que são de seus mais diversos sentidos desde as imagens de animais ícones da cultura pop imagens do corpo outro anúncios de consumos explícitos arranjados pelas buscas mais frequentes uma verdadeira maquinaria produzida pelos caminhos de trilhos que trilhamos nas redes telemáticas o que indicia que nossas imagens mais cotidianas são organizadas pelas preferências de nossas curtidas comentários e compartilhamentos nosso mundo imagens vivido nas redes virtuais seria um mundo fantasmagórico do uso de nossas ideias de consumo e identidades verificadas pela rede e que se daria no sentimento de entendermos essa imagem em especial fotografia como uma possibilidade mimética de representar o mundo real de nossa imagem virtualizadas e também como uma experiência lúdica de desconstrução do real como uma linearidade vivida por uma única identidade de tal encantamento pelo excesso que percorre o nosso cotidiano nossa prática culturais de olhar são essenciais para compreendermos a sociedade moderna não esquecendo que essas práticas são produzidas na pele pela e com a cultura como argumenta a Schultz o olhar não é individual ele é determinado social e conjunturalmente isso dito é pertinente na produção de nossas práticas culturais do olhar no jogo das redes comunicacionais e no desejo produzido pelo consumo e necessidade disso na sociedade Walter Benjamin no século XX acreditava que a vida moderna se envergava em situações vividas pelo sujeito moderno nos diversos mergulhos na dispersão e na tensão que forjariam a aura subjetiva da modernidade traduzirei essas investidas da vida vivida como sentidos da experiência e da vivência sintonizadas nas práticas culturais do olhar se nessa tradução possibilitarmos o envolvimento dessas práticas a imagética contemporânea traçarmos essas situações é bem possível perceber que essas possibilidades envolvem o tema de imagem e é só nos sentidos de atrair seduzir transmitir plugar conectar imaginar vender informar substituir de tal modo que nossas atuações em grande maioria são dadas pelas nossas experiências e vivências mediatas por meio de imagens na contemporaneidade essas situações podem ser atestadas nas palavras de Jolie ao se referir ao conceito da palavra imagem instrumentos de comunicação divindade assemelhantes ou confunde-se como o que representa visualmente imitadora pode enganar ou educar reflexo pode levar o conhecimento a sobrevivência o sagrado a morte o saber a verdade a arte se tivermos um mínimo de memória são os campos que o simples termo imagem nos vincula consciente ou não essa história nos constitui e nos convida a abordar a imagem de uma maneira complexa a atribuir-lhe espontaneamente poderes mágicos vinculada a todos os nossos grandes mitos nessa multiplicação de sentidos os seus mais diversos significados é possível interpretações e ressignificações que são estabelecidas na relação das práticas subjetivas com as imagens e de seus suportes que vão tecendo a ideia provisória desse novo mundo imagem entendida através de experiências e vivências do real e são de certa maneira o que pensamos do mundo e como essas imagens comunicam o mundo que nossas redes sociais pensam de nós em relação ao mundo sendo essas imagens nos suportes fotográficos nos vídeos postados ou vistos nos sites de vídeos dos canais de músicas e de notícias ao gosto do cinema nossas preferências políticas e de variedades do entretenimento imagens reaplicadas em grandes quantidades elas apontam uma preentensa prática subjetiva que vez por outra como um robô com vontade própria emergem em nossas práticas de olhar para sante a imagem tratada pela indústria produz a questão da produção cultural da indústria do entretenimento e da imprensa de uma outra forma tem na sua origem uma relação com a questão artísticas que remonta aos primórdios da filosofia trata-se da legitimidade ontológica da imagem de tudo aquilo que significa duplicação do real o poder ambíguo da imagem está na sua independência para com a realidade efetiva a possibilidade de ser manipulada mudada segundo todo tipo de apelo lentamente a produção de imagens sai das mãos dos artistas e de sua produção artesanal ilimitada para transformar-se em cópias infinitas e imateriais de uma realidade distante e perdida a imagem industrializada vai sendo produzida e transformada em suas mais diversas formas de experimentarmos e vivenciarmos a realidade é por meio delas que vão sendo tecidos nossas subjetividades elaborando aquilo que pretendemos ser em nossas muitas identidades praticadas e pensadas em ver ser nos mais diversos tempos e espaços de nossas vidas necessariamente tal percepção não abandona o caráter revolucionário apontado por Walter Benjamin em 1985 no ensaio sobre a reprodutibilidade técnica a respeito da fotografia e do cinema para o pensamento benjaminiano a produção em série desse artefato seria um poder transformador no sentido potencial de desacrilização da arte na tecidura de uma aproximação de sujeitos e suas reproduções artísticas através de processos reprodutivos entendendo isso como certo desrespendimento acerca de primazia da pintura pela primeira vez no processo de reprodução da imagem a mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes que agora não cabia unicamente ao olho Benjamin a fotografia desterritorializa o corpo na produção da arte impingindo uma mudança de técnica na arte se a mão não é mais responsável pela imediata realidade cabe ao olho e as práticas de olhar o instante que se dedica ao tempo e ao espaço que indica o real entendemos que isso desloca e descentra alterando a condição presente valorizada na exposição e no culto da obra característica da aura individual da pintura como algo que seria intangível no corpo não perceptivo pela necessidade sensorial do contato e que na fotografia seria uma imensa novidade no trânsito do componente aurático pela fina pele nas extremidades pulsantes de nossas mãos para benjamin a fotografia e o cinema coletivizam a assistência e alterariam o modo de recepção essas alterações subjetivas na apropriação de coisas artísticas evidencia tal potência coletiva fruto da reprodutibilidade técnica imprimida pela fotografia e pelo cinema pressupostos revolucionários aos quais benjamin era um defensor transformando o sentido da arte autonomizando o sentido aurático indiciando a necessidade de superação de tal compreensão na obra fotográfica o que poderia ser não mais o potencial de fruição individual e única instituídos através da pintura mas a alteração da relação do sujeito com a obra de arte uma relação estética de mobilidade incessante estabelecida pela multiplicidade que o suporte fotográfico organiza no dever das práticas de nossos olhares benjamin foi um visionário de emergências de modernidade como na passagem a seguir transformações sociais muitas vezes imperceptíveis acarretam mudanças nas estruturas da recepção que serão mais tarde utilizadas pela nova forma da arte benjamin ao indicar tal devir é muito claro que essas possibilidades produzidas pela proliferação das imagens se tornariam um dos montes das mudanças em nossas redes sociabilidade contemporâneas benjamin já percebia essas alterações nas formas de nossas sociabilidades cotidianas e da borde irá reafirmar a moderna sociedade vai se fundar no espetáculo benjamin com seu passo flaneur e suas práticas de olhar a passagens na cidade modernizando-se era tocados pelos sentidos de mudanças que iam sendo imaginados e na relação direta com essas mudanças nos caminhos da metrópole revelava os negativos do século XX e os guardava em seus textos fotográficos como pequenas fotografias das imagens captadas pela escrita em crônica a máquina de fotografar que além de capturar as almas e os modos de se viver avalizava o que estaria potência no futuro e devir das possibilidades benjamin apontava na fotografia um espectro lúdico na interpretação do real essa dimensão lúdica na representação do real implica nas possibilidades de invertar e experimentar outras teciduras com os bens culturais a possível infinidade de reproduções ampliaram as diversas tentativas da fotografia na apreensão de determinados temas situações perspectivas uma experiência singular de brincar com as estéticas dos nossos olhares diante das experiências com as técnicas de fotografia é possível perceber o estabelecimento de relações entre o que praticam a fotografia e seus espaços e tempos essa prática aponta a experiência de recolher-se e de fixação da atenção nos quadros que se enquadram na lente aspecto relevante no estado atual de dispersão excessiva pela presença maciça de suporte que nos organizam na dinâmica das cidades parar e fixar é um prático de interação na leitura das imagens no contemporâneo assim como as fotos dão às pessoas a posse imaginarem de um passado irreal também as ajudam a tomar posse de um espaço que se acham insegura a metáfora de José Saramago quando argumenta a respeito de nossa cegueira branca indica que nossos olhares ao mundo e no mundo percorrem as possibilidades do sujeito com as imagens na contemporaneidade e são excessivamente fluídas nas lógicas do sentimento de consumir o que as imagens nos impulsionam dentro desses aspectos é imprescindível estabelecermos essa emergência socialmente vivida como proposta problematizadora na escola e por conseguinte na educação física escolar aprendemos a ver apenas o que praticamente precisamos ver atravessamos nossos dias com vísceras observando apenas uma fração do que nos rodeia os homens modernos não são bons observadores e o uso de uma máquina fotográfica pode auxiliar a sua percepção Andrade 2002 a afirmação do autor indica necessidade de experimentar e olhar nos espaços e tempos da escola e nas problematizações quem sabe ressignificar os sentidos do que nos cerca proposta emergente vinculada aos pressupostos de um sentimento educacional contemporâneo que articula a necessidade de compreensão e apreensão da mídia e educação como uma importante maneira de ampliar a formação cultural crítica e emancipada dessas tecnologias de comunicar e informar ou pensar na convergência que os meios produzem a fotografia pode nos revelar outras narrativas históricas muitas vezes solopada e ausente nas narrativas oficiais essas considerações também apontam a apropriação dessa linguagem acompanhada uma subversão da linguagem desses meios e que é uma das propostas ventilada pelos situacionistas pois é perceptível que a hegemônia das imagens vinculadas em sua maior abrangência está vinculada ao mercado à lógica de consumo e nas redes sociais a um hiperrealismo fetichado fetichado a um hiperrealismo fetichado de si mesmo e na supremacia da felicidade como um estado de atenção de si mesmo como produto dessa identidade hipertrofiada de si o que conforma um sentido de adaptação apresentando apenas pela condição única das imagens na contemporaneidade vinculada a essa lógica e também nas condições dos aspectos da comunicação e da informação nas dinâmicas escolares a fotografia e seus possíveis no tempo com as modernas transformações da sociedade indicadas no século 18 muitas novidades surgiram entre elas a máquina de fotografar o que modificou as práticas culturais das maneiras do olhar do cotidiano e das pessoas formas de ser e viver modos e sentimentos estariam em lugares instantes e mortaligados modos e sentimentos estariam em instantes e mortalizados para outros mortalizados citadismo citadismo citadinos teriam suas almas roubadas vivências na cidade seriam eternizadas e o real produzido pelas lentes ângulos e perspectivas organizando muitas vezes pelo olhar transformador e ou representado essas invenções atualizaram as maneiras de se relacionar com o sentimento de modernidade e são questões que acompanham transformar o mundo até agora a fotografia a fotografia em pleno romantismo e em meio a grandes transformações sociais e econômicas a fotografia já nasce instigante provocando relações contrárias a artistas e intelectuais uma mudança acentuada na sociedade começa a acontecer há uma busca compulsiva a fazer-se retratar nos estúdios fotográficos e poder admirar sua própria imagem ocasionando uma democratização do retrato bem mais barato que pinturas a óleo até um privilégio de aristocracia da burguesia Andrade 2002 a fotografia problematiza o estudo das artes na modernidade como afirma Dubois 2004 tanto nos campos da arte a ciência pois essa arte entre aspas ilustrial problematiza o culto e o valor investidos na pintura acaba provocando mudanças na arte é perceptível problematizar a ideia de representação do real da ideia de sua transformação pelo olhar e as impossibilidades da fotografia captar a totalidade pelas lentes da objetiva entretanto essas invenções apontam os sentimentos do provir que estão sendo gestados pelas transformações ocorridas e se emaranharam com as novas possibilidades dessas invenções conforme Benjamin 1985 ao comentar sobre fotografia e sua defesa de campo das ciências o físico argo ressalta as contribuições da fotografia nos mais diversos campos da ciência como na astrologia na filosofia entre outros a fotografia aparece como um instrumento objetivo para captar instantes e reproduzi-los ao infinito nas sociedades modernas e já franca popularização a fotografia frequenta casamentos festas aniversários e nascimentos e óbitos A fotografia é a própria representação das imagens da cena urbana da época todas as imagens nos levam a resgatar o prazer do instante do momento presente e do ausente daquilo que passou mas que permanece na memória Andrade 2002 a dimensão espaço e tempo na fotografia está exposta através da fotografia é possível inventar outras realidades um deslocamento que não necessita localizar-se em nenhum lugar uma passagem pela prática industrial no olhar do outro a natureza que fala a câmara não é a mesma que fala ao olhar é outra especificamente porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem um espaço que ele percorre inconscientemente Benjamin em 1985 B para Benjamin é um sentido na agitação nos elementos das mostras fotográficas parte dele e Ertesis pode ser considerado o primeiro que se não previu ao menos postulou a montagem como utilização da fotografia para os fins de agitação Benjamin em 1991 entretanto é necessário implementar nesta discussão os elementos de diminuição os elementos de dissimulação e perspectiva da realidade o que pode ser visto como a arquitetura das imagens fotográficas principalmente no que diz a respeito a relação dos objetos e seus sujeitos embora a câmera seja um posto de observação o ato de fotografar é mais do que observação passiva Sontag 2004 a fotografia elabora o real a fotografia elabora o real é um ato consciente carregado pelo olhar de quem fotografa assim como não caberia a totalidade do olhar fotográfico é um recorte estabelecido pelo olhar de quem fotografa metaforicamente é possível pensar tais questões o mar numa fotografia por exemplo existe a possibilidade de que ele seja o mar em todas as suas possibilidades mas uma imagem que se refere ao mar e como é possível a imagem do mar é cultural que seja diferente e semelhante a ele numa imagem do mar caberia uma variedade de sensações e informações que receberíamos quando olhamos o mar são experiências diferentes mas na imagem do mar é possível comportar o mar em si mesmo mas na imagem do mar é possível comportar o mar em si seu cheiro seu vento seus sons mas é possível que possamos nos deslocar no tempo com a imagem do mar e estarmos em outra experiência memorial de nossos corpos com o mar e a fotografia do mar para Santella e Norte 2001 a imagem não comportaria a potência da vida real sua intensidade quente e diferente sua visceralidade envolvente e experiencial entretanto não é possível compreender essas experiências numa dinâmica de juízo de valor mas como as diferenças que percorrem o humano da modalidade mas como as diferenças que percorrem o humano na moderna sociedade de forma que possamos perceber as diferenças e possibilidades que estruturam nossas sociabilidades contemporâneas mas como diferenças que percorrem o ser humano na modernidade mas como diferenças mas como as diferenças que percorrem o ser humano na moderna sociedade de forma de forma que possamos perceber as diferenças e possibilidades que estruturam nossas sociabilidades contemporâneas a imagem fotográfica amplia nossas realidades entretanto que a imagem entendendo que a imagem elabora uma nova modalidade do que foi entendendo que a imagem elabora uma nova modalidade do que foi apropriado pelo ato de fotografar Sontag 2004 a experiência do sentir o mar não pode ser entendida pela fotografia do mar como comentamos o mar refere o mar referente acaba se tornando mais uma experiência do mar o mar fotográfico para Bardas 1984 a imagem fotográfica foto com efeito jamais se distingue do seu referente do que ela representa ou pelo menos não se distingue dele de imediato ou para todo mundo o que é feito por qualquer outra imagem sobrecarregada desde o início e por estatuto com o modo como o objeto é simulado perceber o significante fotográfico não é impossível isso é feito por profissionais mas exige um alto segundo de saber ou de reflexão Bardas argumenta que a fotografia é o instante da morte na vida a fotografia é o micro experiência da morte o tempo ausente fixo reproduzido ao infinito o que aflora aspectos subjetivos na captura real ao clicar na máquina os instantes fixados são possíveis interpretações do sujeito para praticar esse real não podemos esquecer que as práticas do olhar são não podemos esquecer que as práticas do olhar são tecidas em nossas experiências sociais e culturais de tal forma que as fotografias estão marcadas por essas experiências em nossos olhares são as feridas são as feridas pontuadas na fotografia na prática de olhar fotográfico são as feridas pontuadas na fotografia e na prática de olhar a fotografia pensadas como pensadas como punkton das imagens o que organiza e significa o que olhamos numa imagem fotografia essa relação subjetiva implica na dimensão estética dos nossos olhares uma dimensão de fruição de quem pratica atenção e dispersão e dispersão dos sentimentos que vão sendo elaborados nas imagens a fotografia enquanto documento aponta uma relação entre a ciência e a arte pois a fotografia transita nessa linha como um elemento de caráter artístico e científico desde o princípio da sua invenção no contemporâneo é um importante instrumento de pesquisa nas ciências humanas e sociais como na antropologia visual que escreve por meio de imagens fixas e movimento os temas que compõem o tecido social e suas narrativas visuais a fotografia pode ser um elemento importante nas pesquisas para Guran a fotografia feita com o objetivo de se obter informações e a fotografia feita para demonstrar ou enunciar conclusões o registro de trabalho feito no campo de pesquisa é um caminho para entender o campo a partir da fotografia outra possibilidade é a narrativa foto etnográfica proposta pelas imagens uma textualidade imagé mágica dos tempos e espaços que teceram a pesquisa então os usos do material fotográfico podem refinar e problematizar nossos olhados como elemento teórico e metodológico dos estudos e participar como fenômenos constitutivos da pesquisa para o Gurã a fotografia indica as comunidades socialmente em suas identidades comunitárias quando são fotografadas para Silva a fotografia no seu uso metodológico tem como objetivo da metodologia da fotografia não foi o de usá-la como pura e simples ilustração anexo ou ausência do contexto mas para possibilitar o uso de um cenário próximo do cotidiano visível pela presença de imagens e sons nesses espaços a fotografia é uma metodologia de pesquisa que documenta a realidade Meade e Besterson nos deixaram a ideia de que os materiais visuais fotografias por exemplo antes de serem cópias da realidade são textos afirmações e interpretações sobre o real a fotografia elabora o olhar sobre o real um referente da linguagem fotográfica que acaba sendo a essência captada pela objetiva Pensando na interpretação e na análise das imagens a abordagem analítica depende de certo número de escolhas a primeira é abordar a imagem sob o ângulo da significação e não por exemplo da emoção ou do prazer estético as fotografias produzem na mente daquele ou daqueles que o percebem uma atitude interpretativa na mesma toada uma análise não deve ser feita por si mesmo mas a serviço de um projeto que corresponde à compreensão dos nossos olhares e nas formas de tratar as imagens e perceber a complexidade no trabalho com imagens em suas singularidades como a dimensão da fotografia como a possibilidade de representar o real como uma elaboração subjetiva pelo sujeito que fotografa nas tramas da cultura e por fim o sentido do objeto como referência nas afirmativas propostas por Dubois as possibilidades da fotografia na educação física no campo da educação física escolar no que se refere à prática pedagógica os usos e experiências com a fotografia ao que tudo indica ainda são frágeis na sua relação com as manifestações da cultura de movimento nesse sentido insistimos em aproximar tais temáticas problematizando essa discussão uma das coisas relevantes é perceber que na sociedade contemporânea a presença da imagem é um elemento que pode contribuir para a discussão dos temas que compõem de educação física escolar questão que é visível no uso das redes sociais no campo das práticas corporais relacionadas com os temas dos jogos o esporte as lutas a dança e a ginástica podem sofrer um deslocamento no que envolve a cultura de movimento na escola entendidas em sua maioria como instrumento do rendimento e da performance corporal dialogar através das manifestações da cultura de movimento congeladas pelo argumento da objetividade tornaria possíveis outras narrativas e discursos acerca da cultura de movimento enfim outras práticas culturais de nossos olhados deslocadas através da produção de crianças e jovens que se envolvem nessas manifestações o que poderia contribuir de forma efetiva para a elaboração de outros sentidos e significados sobre a cultura de movimento e suas variantes na cultura juvenil e infantil nesse sentido um texto passa a ser fundamental para compreendermos o tema e argumentar para a interlocução da fotografia com a educação física escolar Bete trata as conexões entre as práticas corporais da cultura de movimento e mais diversas linguagens que participam do cenário da educação física contemporânea percebo como embrionário nas discussões do campo da educação física e os signos imagéticos com a prática escolar já que a educação física está carregada de signos não só signos linguísticos e estrictos senso mas signos corporais imagéticos do movimento dos olhares dos toques as provocações sobre as linguagens que são fundantes nas manifestações das práticas culturais de movimento na educação física entretanto o que se percebe é que essas linguagens não são presentes nas práticas pedagógicas na escola o mais corriqueiro são as manifestações corporais traduzidas pela hegemonia das práticas esportivas em sua maioria como fim em si mesmo em outra perspectiva o professor Giovanni de Lorenzi Pires argumenta a substituição da experiência formativa pela vivência esportiva em sua mediação tecnológica para o autor pode-se considerar que enquanto a experiência formativa resulta de certo grau de reação pensada refletida extraída incorporada e transformada a vivência parece estar mais associada a condições de espectador que se adapta aos estímulos percebidos a problemática apontada nos leva a refletir sobre a hipertrofia dos medos de comunicação de massa e seus desdobramentos para a cultura infantil e juvenil e também qual seria a posição dos professores de educação física na intenção de produzir um discurso crítico e emancipado sobre a cultura produzida pela mídia e refletida na escola no que se refere ao pensamento do professor Alfredo Férez Neto a presença dessas novas modalidades na cultura de movimento evidenciaram um processo de alienação da prática objetiva ou então produziram novas formas de construção de subjetividade na contemporaneidade decorrente do processo de virtualização essas possibilidades clássicas foram e são fundamentais para compreender o atual estado das imagens em nossa sociedade e mesmo na diversidade de posições há necessidade de uma proposta educativa na educação física que privilegie as mais diversas mídias e dessa possibilidade que a educação física escolar se responsabilize pela implementação dessas estratégias estabelecendo conexões entre a cultura produzida na contemporaneidade entre elas a fotográfica e a cultura escolar produzida no cotidiano escolar o que poderia contribuir para o uso dessas linguagens pelas crianças e jovens assim como o acesso de forma emancipada a esses bens culturais a fotografia pode acionar essas formas de olhar o que está acontecendo no espaço da escola essas fotografias e imagens podem nos levar a perceber possibilidades de ressignificar o nosso olhar enquanto os professores e também experimentar novas possibilidades do olhar as manifestações da cultura de movimento na escola as fotografias podem de alguma forma enfrentar as questões da cultura de movimento na escola eminente exclusivista e de caráter competitivo e podem contribuir para estabelecer possibilidades de intervenção que privilegiem outras manifestações na escola como o lúdico e a experiência no movimento humano acreditar na fotografia como uma articuladora dessas situações na escola e que até agora são pretensões de como podemos praticar tais ações educativas no cotidiano escolar num primeiro momento pode ser utilizado como experiência subjetiva como apreensão da técnica e registro dos sujeitos que participam das experiências em relação às práticas corporais o jogo a dança o esporte e a ginástica objetiva pelo sujeito que fotografa essas manifestações essa primeira situação é a apreensão do domínio técnico um primeiro momento de aproximação ao campo fotográfico a experiência que pode vir a ser comunicada para outra em num segundo momento para olharmos as manifestações da cultura de movimento na escola as fotografias dos tempos e espaços em que ocorrem as manifestações de educação física situações que essas podem nos fazer entender quais as práticas que se vislumbram no espaço da escola como se organizam quem participa das aulas relações de gênero nas brincadeiras jogos e manifestações esportivas nesse momento é importante para olharmos o cotidiano da educação física na escola perceber o que estamos fazendo em relação às experiências e situações dinamizadas nas intervenções produzidas pela aula de educação física quais os espaços e tempos dessa intervenção no terceiro momento como registro do espaço da escola quais os espaços que são utilizados para a prática corporal como é o espaço de educação física na escola quadras poliesportivas quadras de areia campos e etc como são orientadas as intervenções o esporte é predominante nessa intervenção essas dimensões espaciais determinam o que deve ser feito nas aulas de educação física um quarto momento como registro da produção do professor que desenvolve as ações educativas na escola fato que registra e organiza a prática pedagógica do professor contribuindo de forma significativa para os fazeres e os saberes que fundamentam a intervenção dessa forma se articula uma tete conhecimentos que se relacionam com as manifestações da cultura de movimento o campo da arte da história entre os disciplinas podem estar conectadas nessas intervenções o uso de fotografias pode sensibilizar a criança e jovens com a cultura de movimento fotos históricas que podem contribuir para entendermos as transformações do fenômeno esportivo assim como a memória dessas manifestações nas culturas regionais e locais de maneira a perceber a ideia de montagem happening os professores podem divulgar as fotografias nas redes sociais o que visibiliza a intervenção e possibilita a conexão dessas experiências com outras produções contemporâneas sendo as redes sociais um espaço comunicacional por excelência da cultura juvenil e infantil esses momentos que por hora apenas identificamos e especulamos tem como objetivo apresentar as possibilidades da fotografia como elemento didático na educação física situações que podem ofuscar e descentrar os aspectos de rendimento e performance e articular outras manifestações que fazem parte da cultura de movimento como o lúdico e a expressão do movimento humano em suas diversas possibilidades o que é perceptível e muito visível são as possibilidades que a fotografia implica a educação física escolar em tempos de alta comunicação social nas mais diversas redes é necessário uma relação em rede pois essa questão não é um fato isolado da educação física na escola mas que merece um trato em rede até porque a presença das imagens na sociedade é um fenômeno que transcende o campo da educação física escolar assim é necessário que os saberes e fazeres que participam da cultura de movimento na escola como a ginástica os jogos as danças lutas e esporte possam ser ressignificados a partir da construção e mágica na escola e assim serem inventados em outras linguagens nesse exercício é possível ampliar as possibilidades de entendimento das práticas culturais corporais esportivas e de lazer que são objetivizadas na escola visto que essas práticas culturais se ressentem de aspectos lúdicos e experimentais é possível através dessas produções de artefatos imagéticos a viabilidade do descentramento e ofuscamento das práticas do olhar sobre os aspectos de movimento humano e do corpo na sociedade contemporânea de outro modo são necessárias as experimentações pedagógicas sobre as práticas culturais esportivas e suas interações com outras representações nas mais diversas linguagens no cotidiano escolas e dessa relação compreender a contribuição da fotografia como um elemento mobilizador das práticas do olhar com as manifestações da cultura de movimento em outro aspecto é necessário não cairmos em armadilhas redentoras sobre a imagem nos processos educativos é claro que os experimentos com essas técnicas refinam o sentido das práticas do olhar e suas narrativas o que qualifica a comunicação das crianças sobre o sobre o que olham no cotidiano e como esse olhar pode tensionar as práticas do cultura na escola entre elas as de movimento o diálogo com essas linguagens contemporâneas como a fotografia o cinema e o vídeo são incrementados na dimensão comunicacional do cotidiano escolar e não podem merecer a atenção apenas nos espaços acadêmicos e científicos pois são práticas cotidianas que instituem narrativas e imagens na cultura dos jovens e crianças e qualquer projeto educacional que se pretenda crítico e emancipador deve tematizar essas práticas na escola o espaço da cultura visual e mágica nos meios responsáveis por enfrentarmos as narrativas fantasmagórias do consumo excessivo que orientam os discursos das imagens na sociedade e diante disso a formação cultural crítica é um elemento importante para problematizarmos as práticas culturais de olhar no sentido de atenção sobre as manifestações e mágicas contemporâneas e assim subsidiar de uma educação capaz de reconhecer enfrentar e reduzir as desigualdades sociais também no campo da cultura de movimento acreditamos também que o olhar das crianças e jovens está imerso em momentos dispersos e atentos e cabra ao professor estabelecer o deslocamento das aprendizagens em si próprias e nos estudantes espaço e tempo capazes de colaborar nas ressignificações dessas manifestações essas possibilidades podem necessariamente construir situações que indiquem outra compreensão da educação física na escola ao fim de concluir essas questões é necessário convocar o pensamento de Benjamin no ensaio sobre a pequena história da fotografia que ilustra de forma emblemática o que pensamos o analfabeto do futuro não será aquele que ignora o alfabeto mas aquele que ignora a fotografia diante de tal fato não podemos negar a importância da imagem em nossa sociedade e em particular a fotografia e a emergência imprescindível de uma leitura crítica e reflexiva sobre as diversas imagens que fundamentam os tempos e espaços da educação física na escola e aí Jogos Digitais e Educação Física Por uma Experiência Corporal Educativa Introdução A virtualização do corpo no esporte e telespetáculo e nos jogos digitais, bem como as repercussões desse fenômeno na cultura corporal de movimento contemporâneo, já foi identificado por diversos estudos evidenciando o impacto das mídias sobre as crianças e jovens e o consumo das diversas formas de tecnologia por parte destes. Se há alguns anos os alunos não conseguiam frequentar as aulas na escola sem se desligar do último episódio do desenho animado que assistiram na TV, do seriado televisivo ou dos jogos digitais, hoje essa conexão é constante e 24 horas por dia. Antes, o consumo das imagens e conteúdos televisivos se limitava ao lar de cada criança ou jovem, ou no máximo a lan house, onde poderia estar conectados à internet e acessar o conteúdo de sua preferência para assistir ou jogar. Atualmente, apesar dos computadores de mesa e desktops serem os equipamentos mais utilizados pelas crianças e jovens para acessar a internet, os aparelhos celulares são a nova tela de convergência que deixa esse público online todo o tempo. Além desses dispositivos, ainda existem os laptops, tablets, videogames e a TV como meio de conexão. Corroborando com tais dados, recentemente tivemos a publicação da pesquisa Gerações Interativas Brasil Crianças e Jovens Diante das Telas, realizada em parceria com o Fórum Gerações Interativas, o IBOP e a Escola do Futuro, USP, que analisou o comportamento das gerações de nativos digitais brasileiros diante de quatro telas, TV, celular, internet e videogames, com a intenção de entender seus usos. Com 1.948 crianças e 2.271 jovens respondentes pertencentes a um universo que inclui alunos de escolas, de ensino público e privado, nas zonas urbana e rural de todas as regiões do país, a pesquisa registrou que 75% dos adolescentes entre 10 e 18 anos afirmam no VH na internet, enquanto as crianças de 6 a 9 anos, esse índice é de 47%, ou seja, praticamente metade das crianças e jovens está conectada. Todo esse movimento de novos consumos, prática e comportamentos é algo que ainda está em processo. Acredite que ainda estamos passando pelo que Kerkhove chamou de tech lag, assim como jet lag, efeito geral de indisposição provocada por viagens aéreas de logo curso, onde as novidades tecnológicas nos deixam como dependentes daquele artefato ou software, mesmo sem saber ao certo o efeito ou sua utilidade. O mesmo autor ainda sugere que, quando essas tecnologias se tornam efetivamente presentes em nosso cotidiano, sofremos de uma espécie de obsessão fetichista, uma forma de impaciência se o programa não abre, se o aparelho trava ou mesmo a necessidade de ter todos os apps disponíveis, o teste no fetichismo. Para esse novo usuário da tecnologia e da sociedade contemporânea em rede, surgem novas lógicas, novas semânticas, novas literácias, novas práticas que vão além da relação simples entre emissor e receptor, da comunicação de massa do século passado, abrindo novas perspectivas para o estudo da comunicação, filosofia, sociologia e educação. Na contemporaneidade, o usuário, consumidor, para ser chamado de prosumo, aquele que consome, mas também produz simultaneamente ligado a todos os participantes da Web 2.0. Ao abordar as pesquisas realizadas em um laboratório europeu e outro latino-americano, por meio de um pensar coletivo, Passarela e Azevedo, abordam um processo citado anteriormente, um momento de transição epistemológica, uma crise de conhecimento centrada no sujeito. Dessa forma, retomamos a problematização pedagógica, apresentada por Costa, tendo a educação física como área privilegiada na abordagem das possibilidades pedagógicas do processo de virtualização do jogo presente nas mídias e tics. Costa propôs a transformação e transferência do virtual, virtualidade, em uma experiência corporal educativa na escola, atualizada sobre a forma de jogos que possam ser desenvolvidos nas aulas de educação física, a partir dos jogos digitais que são de conhecimento dos alunos, jogos, seja a partir de filmes, brinquedos, desenhos animados ou jogos de videogame e computadores. No caso do presente texto, utilizaremos especificamente a linguagem própria universal dos jogos digitais como embasamento para a continuidade da discussão sobre a possível constituição de uma pedagogia estratégia específica no trato com as modalidades virtualizadas, de acordo com os jogos e esportes, apresentando ao agir comunicativo como facilitador para a criação dos ecossistemas comunicativos, configurando ambientes educacionais como lugares apropriados para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Rede, jogos digitais e educação física A partir do final da década de 1980, com a criação do W3C pelo físico britânico Tim Berners, li como uma ferramenta acadêmica para compartilhamento de informações por cientistas já prévias em sua estrutura, um modelo aberto, baseado na neutralidade da rede, onde todos teriam o mesmo nível de acesso e a informação seria tratada com igualdade. Por essas mesmas características, o foco nos usuários se manteve e potencializou, de forma que esse processo, ainda em curso, começa a destacar a necessidade de novas competências das pessoas para lidar com as máquinas tecnológicas em seus diversos formatos, especificidades e capacidades de processamento hardware. A reboca dessas necessidades, ao significado para esse usuário, o suporte lógico à sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado, informação ou acontecimentos, software. Logo, na sociedade em rede, a noção de literária passa a referir-se também à capacidade de interagir e comunicar-se utilizando as tics. Antes, porém, de entrarmos detalhadamente nos esclarecimentos do termo literacia, podemos destacar que, em aproximadamente uma década, estamos convivendo com uma chamada Web 2.0 e desenvolvendo as capacidades anteriormente citadas. O termo segundo criador Tim O'Reilly identifica sites e networks social, ferramentas de comunicação, wikis e etiquetagem eletrônica, tags, baseados na colaboração e entendem que é a natureza da rede orgânica, social e emergente. Tal conceito nos conduz à nova perspectiva de entendimento acerca das inovações tecnológicas, não somente na internet, mas também em sua influência nos comportamentos das pessoas, Web 2.0. Portanto, é um conceito que não se relaciona somente com as inovações tecnológicas, como muitas indústrias e software divulgam buscando entusiasmar possíveis clientes e investidores, mas refere-se também à forma como as pessoas estão utilizando essa nova tecnologia. Para Spear, 2009 e P28, a rede orgânica, social e emergente. As mudanças e novas necessidades sugeridas até aqui, propõem mudanças também à forma como definir sua humanidade, sua sociedade e todas as relações físicas, cognitivas e sociais. Agora vivemos num ambiente predominantemente comunicacional, em que a presença física do homem não é necessária para construir a comunicação como fonte de relacionamento. O espaço virtual para a comunicação disposto pelo meio da tecnologia constitui o chamado ciberespaço. Segundo Leib, 1999 e P31, a emergência do ciberespaço se dá a partir da década de 70, com o desenvolvimento e a comercialização dos microprocessadores, isto é, unidades de cálculo aritmético e lógico localizadas em um pequeno chip eletrônico. As novas possibilidades técnicas de uso dos aparelhos eletrônicos, dentre eles o computador, criou um movimento social em busca dessas possibilidades, que estavam na mão das grandes empresas e dos governos. Já na década seguinte, a interatividade começa a expandir na forma de os videogames, dos computadores pessoais e dos hiperdocumentos, ou seja, os hipertextos, formas não lineares de apresentação e consulta de informações. Vinculados a informações contidas em documentos ou hiperdocumentos, criado uma rede de associação através de links e CD-ROM, Compacted Disk Only Memory, usado para armazenar e reduzir programas e dados de computador em vez de áudios digitais, música. Como grande capacidade de armazenamento em mídia, barata, resistente e duradoura, trazendo tecnologias digitais como infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação e sociabilidade de organização e transação, mas também no mercado da informação e conhecimento, leve 1999 e p32. Apesar da internet ser o principal ambiente do ciberespaço, devido a sua popularização e sua natureza de hipertextos, o ciberespaço também pode ocorrer na relação do homem com outras tecnologias, como já apresentado, celulares, tablets, notebooks, etc. Ampliando essa questão tecnológicas para os ambientes sociais, o conjunto de práticas culturais e estilos de vida gerados pela TICS, levam ao que o sociólogo Derek de Calicover, 2009, p154, define como cibercultura o resultado da multiplicação da massa pela velocidade. Essa definição aparentemente poderia nos levar a uma fórmula física ou matemática, mas a massa a que se refere é a cultura de massas representadas principalmente pela TV e pela publicidade sem limites. Para o Derek de Calicover, 2009, o período entre os anos 60 e 70 foi definido pela cultura de massa, devido a abrangência como que foi as informações antigidas, há uma grande faixa da população e em todos os lugares. Essa possibilidade afetou todas as relações econômicas, mudando a forma como o mercado e as empresas e a sociedade agiam. Todas essas transformações estão bem descritas ao trabalho de Karrick e Hope, 2009. As informações transmitidas pela televisão, em sua maioria, são modificadas em função de seus interesses, seja por sua necessidade de abranger a maior quantidade de notícias no menor tempo possível, ou que ele ativariam suas necessidades, ou por improvisações de seus controladores, gerando uma modificação também na realidade. Casos dessas, mudanças de realidade, são relatos por Karrick e Hope, 2009 e P138, como exemplo de documentários, filmes e reportagens, com os quais o autor nos alerta sobre as armadilhas que a TV pode preparar graças ao poderoso efeito a tela projeta sobre os seus espectadores. Ou seja, a televisão apresenta só as notícias que servem, e se não servirem, os produtores farão com o que sirvam. O período seguinte que inicia, com a década de 1980, Karrick e Hope, 2009 e P149, chama de cultura da velocidade das redes, é marcada pela invasão dos microcomputadores nos lares, quando aquela anterior relação de recepção passiva passa a ter uma nova configuração, agora interativa e bidirecional. Todas as tendências empresariais e sociais, como ocorrido na década anterior, sofriam novamente mudanças, e o que prevalece agora é o imediatismo e a velocidade. A possibilidade de interação propiciada pelos computadores recupera um pouco da automia das pessoas em relação ao consumo compulsivo e a aceitação passiva das informações que recebiam, ou a de vento e pelo espaço, abriu o caminho para novas mudanças pelas quais, mais uma vez, a sociedade está passando. Para a Karrick-Rover, 2009 e P143, a década de 1990 trouxe uma terceira era mediética, na qual a cibercultura aparece como resultado das multiplicações das massas pela velocidade. O advento, por exemplo, da televisão de alta definição HDTV, traz não somente uma melhoria de imagem, mas com mais detalhes, mas também a capacidade de interatividade. Basta imaginar a possibilidade de assistir televisão com uma enorme riqueza de detalhes e poder, ao mesmo tempo, buscar informações específicas sobre os assuntos abordados naquele programa em qualquer lugar do mundo, clicando, como nos links das páginas da internet, na própria HDTV. Tal possibilidade evidencia, para Karrick-Rover, 1997 e P132, a quantidade da profundidade e a possibilidade de tocar aquele ponto e ter como efeito demonstrável sobre ele através das nossas extensões eletrônicas em qualquer contexto do mundo. Baseado em Neve, 1999 e Karrick-Rover, 2009, Costa, 2006 e P17, explanam sobre a importância da reprocessidade que o ato de interagir tem entre as duas ou mais coisas barra pessoas. Tal proporcionamento também é compartilhado por Primo, 2009 e P21, qual distingue dentre as infinidades, classificações e interatividade dos dois tipos principais, que chamam de relativa e a multa. Nas interações reativas seriam trocadas automatizadas processos de simples ação e reação. Para exemplificar este tipo, Primo, 2009, cita as possibilidades de escolhas oferecidas por determinado software, onde as reações dos problemas devem ser definidas a priori para que possam ser executadas, como previsto em determinado projeto. Todas as pessoas podem escolher como será seu perfil no site de relacionamento, porém, essas escolhas deverão ser definidas dentro dos padrões e opções predefinidos. Já na chamada interação mútua, pouco ou quase nada está definido a priori. É um tipo. Baseado na construção cooperativa das relações cujas a repercutem nos eventos futuros, através dela podemos incluir e compreender a diferença entre os primeiros tempos da web e o que se conviveu para chamar de web 2.0. Como a web 2.0 e a mudança do foco da publicação para a participação passou-se a valorizar cada vez mais os espaços para a interação mútua, O Diálogo, o Trabalho Cooperativo, a Construção Coletiva do Comum, Primo 2009 P21-22 É claro que a internet é uma rede de pessoas que se conectam por meio de um interface digital, porém, nem sempre fica claro que, apesar de todas as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, é de suma importância que os movimentos que elas estimulam sejam também sociais coletivos e orgânicos. No sentido genérico da palavra, como no processo ligado à vida, como os órgãos de um ser vivo, a interatividade já é a realidade e uma necessidade das novas gerações. Para gerações anteriores, resta a busca por um entendimento mais amplo de todo esse movimento. Um exemplo claro desse tipo de movimento permeado por equipamentos tecnológicos e que envolvem relações sociais e coletivas e interativas são as ativinhas dos jogos digitais. Mesmo com os videogames já tendo estabelecido seu lugar no mercado e ganhando mais adeptos dia a dia, os jogos digitais ainda substentam um status de algo desconhecido e muitas vezes temido por parte dos educadores. Corroborando com esse pensamento, Tavares 2005 traz o conceito de Game Design, destacando a interdisciplinaridade existente na produção de um jogo digital, deixando também evidente a necessidade de capacitação dos educadores para o uso apropriado dos jogos digitais na educação. Não basta substituir o quadro negro por uma lousa eletrônica ou os cadernos e livros pelo computador, acreditando que tudo se resolverá. Stapleton e Taylor 2003 fazem duras críticas à educação e sua resistência ao novo, acreditando que, para a utilização de jogos digitais nas escolas, são necessários estudos sérios e aprofundados, como em qualquer outra atividade educativa. Apresentando o conceito de Game Educação, os autores sugerem que este seria o local de cruzamento entre os jogos digitais e a escola, onde os alunos poderiam aprender tanto jogando como os desenvolvedores de jogos, de games, a utilização dessa estratégia para os pesquisadores seria uma forma de estimular o aprendizado sem a apresentação de ser a solução para os problemas da educação. Mas permitiriam a educação refletir sobre sua real função, ou seja, ser mais sobre aprender do que ensinar, concedendo aos alunos a possibilidade de pensarem criticamente. Nessa busca, diversas comunidades virtuais já existiam para discutir tais possibilidades e contribuir para com a prática pedagógica, e na educação física, a área sugerida para trabalho, ainda há certa dificuldade em encontrar sugestões e inovações pedagógicas que venham de encontro aos avanços já alcançados por outras áreas. Um âmbito que pode trazer contribuições ao debate aberto no presente texto e o do movimento geral e virtualização que caracteriza a cultura atual, Bete 1998-Bet35, evidencia o surgimento do que denomina esporte telespectáculo, fenômeno construído pela televisão com novas implicações para a sociologia do esporte e do lazer. Segundo outro, há diferenças importantes entre a experiência dos telespectadores que assistem aos jogos confortavelmente em sua casa e a do torcedor que vai pessoalmente ao ginásio ou estádio. Dentre elas, a autonomia visual do telespectador, aquela que assiste de casa, terá que se confortar em assistir aquilo que a televisão mostra, mas pode, por outro lado, ter uma perspectiva do torcedor que está na arquibancada, do técnico que está no banco de reserva ou do mesmo do piloto que está dentro do carro de corrida. O terceiro tem a sensação de cada lance no instante que acontece junto ao calor da torcida, já o telespectador tem a possibilidade de ver replays e closes, que compensam a limitação da possibilidade técnica do meio televisivo. O esporte telespectador é, portanto, uma realidade textual, relativa, autônoma, construída pela mediação do olhar interessado das câmeras televisivas. Bete, 1998 Já na chamada interação mútua, pouco ou quase nada está definido a priori. É um tipo, baseado na construção cooperativa da relação, cuja evolução repercute nos eventos futuros. Através delas, podemos, inclusive, compreender a diferença entre os primeiros tempos da web e o que se convencionou chamado de web 2.0. Com a web 2.0, a mudança do foco da publicação para a participação passou-se a valorizar cada vez mais os espaços para a interação mútua, o diálogo, o trabalho cooperativo, a construção coletiva do comum. É claro que a internet é uma rede de pessoas que se conectam por meio de uma interface digital. Porém, nem sempre fica claro que, apesar de todas as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, é de suma importância que os movimentos que elas estimulam sejam também sociais, coletivos e orgânicos. No sentido genérico da palavra, como um processo ligado à vida, como os órgãos de um ser vivo, interatividade já é a realidade e uma necessidade de novas gerações. Para as gerações anteriores, resta a busca por um entendimento mais amplo de todo esse movimento. Um exemplo claro desse tipo de movimento, permeado por equipamentos tecnológicos e que envolvem relações sociais, coletivas e interativas, são as advindas, os jogos digitais. Mesmo com os videogames já tendo estabelecido seu lugar no mercado, e ir ganhando mais adaptos do dia a dia, os jogos digitais ainda sustentam um status de algo desconhecido e muitas vezes temido, por parte dos educadores. Corroborando com esse pensamento, Tavares traz o conceito de Gummy Design, destacando interdisciplinaridade existente na produção de um jogo digital, deixando também evidente a necessidade de capacitação dos educadores para o uso apropriado dos jogos digitais na educação. Não basta substituir o quadro negro por uma louça eletrônica ou os cadernos e livros pelo computador, acreditando que tudo se resolverá. Stapleton e Taylor fazem duras críticas à educação e sua resistência ao novo, acreditando que para a utilização de jogos digitais na escola são necessários estudos sérios e aprofundados, como em qualquer outra atividade educativa. Apresentando o conceito de Game Educação, os atores sugerem que esteja a série o local de cruzamento entre os jogos digitais e a escola, onde os alunos poderiam aprender, tanto jogando como desenvolvendo games. A utilização dessa estratégia para os pesquisadores seria uma forma de estimular o aprendizado sem a pretensão de ser a solução para os problemas da educação, mas permitiriam à educação refletir sobre sua real função, ou seja, ser mais sobre aprender do que ensinar, concedendo aos alunos a possibilidade de pensarem criticamente. Nessa busca, diversas comunidades virtuais já existem para discutir estais possibilidades e contribuir com a prática pedagógica e, na educação física, a área sugerida para trabalho. Ainda há certa dificuldade em encontrar sugestões e inovações pedagógicas que venham de encontro aos avanços já alcançados por outras áreas. Um âmbito que pode trazer contribuições ao debate aberto no presente texto e do movimento geral de virtualização que caracteriza a cultura atual. Bete evidencia o surgimento que denomina esporte telespetáculo, fenômeno construído pela televisão com novas implicações para a sociologia do esporte do lazer. Segundo o autor, há diferenças importantes entre as experiências do telespectador que assiste ao jogo confortavelmente em sua casa e a do torcedor que vai pessoalmente ao ginásio ou estádio. Dentre elas, a autonomia visual e telespectador. Aquele que assiste de casa terá de se conformar que assistia aquilo que a televisão mostra, mas pode, por outro lado, ter uma perspectiva do torcedor que está na arquibancada, do técnico que está no banco de reservas ou mesmo do piloto que está dentro do carro de corrida. O torcedor tem a sensação de cada lance no instante que acontece, junto ao calor da torcida. Já o telespectador tem a possibilidade de ver replays e closes, que compensam a limitação das possibilidades técnicas do meio televisivo. O esporte telespetáculo é, portanto, uma realidade textual relativamente autônoma, construída pela mediação do olhar interessado das câmaras televisivas. Convém lembrar aqui o cuidado que devemos ter com essas reflexões e críticas à televisão, pois, segundo Beth, ela possui características particulares, que a diferenciam de outras formas de espetáculo. O autor completa que a maioria das críticas carrega o sentido pejorativo da passividade do telespectador, ignorando a televisão como possível forma de conhecimento e o valor cultural que pode apresentar para esse mesmo telespectador. Eco contribui com essa discussão ao trazer o conceito de falação, a qual é parte do esporte telespetáculo. O esporte atual é essencialmente um discurso sobre a imprensa esportiva. Para além de três diafragmas, está o esporte praticado, que no limite não poderia existir. E existe apenas a falação sobre a falação do esporte. A falação sobre a falação da imprensa esportiva representa um jogo com todas as suas regras. Contudo, a esse respeito, Férez Neto apresenta outro entendimento. A falação esportiva causa um embaralhamento entre as práticas e o discurso. Os falantes acabam sabendo mais que os próprios atletas, mas se esquecem de que não estão praticando esporte. Por sua vez, a assistência ao esporte telespetáculo promove o embaralhamento entre praticar e assistir, como nos exemplos citados por Estmo e Ricks, sobre os rituais praticados por torcedores ao assistirem eventos esportivos pela televisão, tais como vestir a mesma roupa, apagar e acender a luz diversas vezes, o que faz com que o fã torcedor acredite estar colaborando com seu time. Tal movimento acentuado de virtualização, no entendimento de Férez Neto, levou o esporte à mutação de identidade, em termos de um processo heterogêneo, O autor ainda destaca que essa heterogênese do esporte tem como suporte um aparato audiovisual e informático, materializado principalmente pela televisão e pelo computador. A expressão desse fenômeno encontra-se já em bet. Futebol já não é mais só uma pelada, num terreno baldio. É também videogame, jogos em computador, espetáculo da TV. Por isso, para Férez Neto, a prática, nesse caso, pode ser entendida como atualização, pois constitui o mesmo movimento ontológico, pois que eu sou o mesmo que pratica e assiste, eis em ambas minha motrocidade. Enfim, Férez Neto aponta a necessidade de se compreender a influência da virtualização no processo de humanização, já que os avanços nos meios de comunicação e informação estão provocando um devido outro do humano, com potencial para a produção de novas subjetividades. Assim como a preocupação de Stapleton e Taylor em estimular a criticidade dos estudantes, a educação física, dentre suas diversas vertentes, também possui representantes das tendências críticas ao predomínio do esporte como principal manifestação pedagógica da área, bem como a concepção hegemônica de que tal conteúdo deve ser desenvolvido em ambientes educacionais orientados pelo rendimento e competição. Apesar do conceito de educação física estar muitas vezes ligado ao do esporte, este é apenas um dos seus conteúdos, um dos campos de atuação dessa área, segundo o Brett. O objeto da educação física, ou seja, sua especificidade, é fundamentalmente a prática pedagógica. Tal entende que a educação física, assim como a pedagogia, estariam situadas em novos campos epistemológicos, cuja característica específica seria exatamente a dimensão da ação e intervenção. Para esse autor, a educação física seria, então, uma ciência de paração. Podemos dizer que no início dos anos 70, marcou a especificidade da educação física no ambiente escolar, onde a mesma se apresenta a partir de um caráter esportivista com a ideia de saber fazer. Nesse mesmo período, a área passa a ser mais valorizada no ambiente escolar, porém com o seu envolvimento ligado às tarefas da instituição. Apesar de auxiliar no desenvolvimento da criança com o ato de aprender, a educação física muitas vezes era apenas considerada apenas um meio, como um instrumento para o ensino de outras disciplinas, perdendo a sua identidade sem um conteúdo próprio, passando a ser um conjunto de meios para algo. Na década seguinte, diversos estudos começaram a se desenvolvidos em busca dessa identidade perdida e as abordagens pedagógicas da educação física. Adivindas desse período podem ser definidas como movimento engajados na renovação teórica. Prática da área como um objetivo de estruturação do campo de seus conhecimentos específicos. O corpo que antes servia como representação do desempenho atlético, formas estéticas, beleza física, relacionamento à saúde, reflexos de uma compreensão banalizada da cultura esportiva, e discursos descontextualizados, fragmentados e reducionistas, potencializados pelo discurso midiático. Surge então como parte inseparável do intelecto no processo pedagógico, onde o sujeito passa a ser entendido em sua totalidade, sem a dictomia corpo-mente, ambos se integram na construção do conhecimento. Se antes o movimento em si bastava para atingir os objetivos da educação física, atualmente esses objetivos são maiores. Somamos ao movimento a intenção pedagógica e social do desenvolvimento humano, ou seja, uma ação voltada para o desenvolvimento integral do educando. É fato que, desde as últimas décadas do século passado, a ascensão de uma chamada cultural corporal e esportiva pode ser considerada um dos fenômenos mais importantes nos meios de comunicação, de massa e na economia mundial. Essa constatação demonstra a relevância do enfoque cultural da disciplina educação física, que tem por finalidade proporcionar aos alunos a aproximação crítica da cultura corporal de movimento, visando formar o cidadão que possa usufruir, compartilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais do exercício da motocidade humana, jogo, esporte, ginástica e práticas de aptidão física, dança e atividade-ritmas, expressivas, lutas, artes marciais e práticas corporais alternativas. Complementando a importância de uma abordagem cultural, Kuhns, 1998, defende que o ensino da educação física seja crítico, pois será a partir dele que os alunos passam a compreender a estrutura autoritária das pessoas institucionalizadas na sociedade. Assim, a tarefa de uma educação crítica seria promover condições que essas estruturas autoritárias sejam suspensas e o ensino encaminhado para uma emancipação, possibilitando pelo uso da linguagem, que tem papel importante no agir comunicativo. Por fim, essa tendência traz entendimento de além de crítica. A educação física, na atualidade, também passa a ser emancipadora. Conto 1991, Pires, 2002. Educomunicação, Mídia e Educação e as Literácias Digitais Com o principal referencial teórico do pensamento latino-americano sobre a interrelação, comunicação e educação, os trabalhos de Paulo Freire deram a base de um novo modelo comunicacional considerado por Jesus Martim Barbeiro como a primeira teoria latino-americana de comunicação. Paulo Freire e sua teoria dialógica, fundamentada em colaboração, união, organização e síntese cultural, aproximam-se do conceito de educomunicação como um campo teórico-prático integrado a integrador que pressupõe em modus operandi que reconceitua a relação comunicação e educação. Nesses termos, o idocomunicador é aquele profissional que, tendo em conta as possibilidades comunicativas colocadas pela NTIC, gera e gerencia ecossistemas. Dessa forma, é possível perceber que não só a educação física, mas a educação como um todo pode, precise e tem o potencial de ser espaço propício para oferecer condições de formatação de redes. As próximas possibilidades, as aproximações possibilitadas pela tecnologia, pelos meios de comunicação e toda a trama de configuração elaborada pelo conjunto de linguagens narrativas e representações transversais Martim Barbeiro 2000, chamou de ecossistema comunicativo. Esse mesmo conceito, porém de forma mais ampla, Soares, 1999, estabelece bases sólidas para a inter-relação entre comunicação e educação por meio de uma essência comum, que é a ação comunicativa no espaço educativo. Todo esse processo, fruto das pesquisas do NEC-ECA-USP, Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, foi fundamental para a definição de conceitos de educação como o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educacionais presenciais ou virtuais, assim como melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas com o uso de recursos da informação dos processos de aprendizagem. Tem como essência a internacionalidade educativa e como meta o pleno exercício de liberdade de expressão dos atores sociais. Soares, 2002 Numa outra abordagem, a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Maria Luisa Belloni, inspirada na disseminação da ideia de uma sociedade de informação plural, inclusiva e participativa, fez uma grande apresentação de tendências sobre a mídia e educação no mundo, referenciada nos estudos realizados na Europa, Estados Unidos e Canadá na década de 60 e 50, onde o interesse pela mídia e educação surge como uma preocupação com os aspectos políticos e ideológicos decorrentes da crescente importância das mídias na vida cotidiana. A autora cita os perigos da influência ideológica, o receio de uniformização estética e de empoderamento cultural pela padronização de fórmulas de sucesso do cinema e do rádio, agora estandardizadas pela televisão, que fizeram educadores e jornalistas a se preocuparem com a formação de crianças e jovens para uma leitura crítica dos meios de comunicação em massa. Bervorte Belloni, 2009 Diversas conferências e estudos foram realizados buscando trazer uma definição que pudesse incluir questões acadêmicas e pedagógicas e, num colóquio realizado na Unesco em 1990 com participantes de diversos lugares e realidades, surgem novas definições de mídia e educação, preocupados com os aspectos ligados à produção de mensagens mediáticas. Mídia e educação é um processo educativo cuja finalidade é permitir aos membros de uma comunidade participar de modo criativo e crítico ao nível de produção, de distribuição e de apresentação de uma utilização das mídias tecnológicas e tradicionais destinadas a desenvolver, libertar e também a democratizar a comunicação. Bessal Guetti, Bervorte e Salvino, 1992 A partir dessas breves explanações sobre duas possíveis teorias que auxiliam no embasamento teórico a que pressupõe esse trabalho, cabe agora atualizar ao contexto que estamos trilhando, buscando ampliá-lo de maneira a complementar diversas possibilidades de atuação. O indivíduo agora necessita ser alfabetizado, mas não somente no sentido gráfico que a contemporaneidade pedagogizada existe. Não basta o cidadão ler e escrever, mas sim fazer uso competente de suas práticas de leitura e escrita. Dessa necessidade surge a diferenciação entre os processos de alfabetização e letramento. E letramento Enquanto no primeiro as pessoas adquirem uma tecnologia a decodificar a língua escrita e decodificar a língua escrita, no segundo elas apropriam-se da escrita, assumindo como sua propriedade. Passarelli Junqueira, 2012 Apesar do vínculo com o termo licerate ao sentido de letramento, é importante frisar que não há tradução direta para o termo em inglês na maior parte das línguas. Esse fato não exime a amplitude da tradução literal aqui adotada com literácia, referindo-se à noção de um processo permanente e contínuo de evolução. Assim, consideramos a literácia como conjunto de competências relacionadas à leitura, escrita e cálculo nas mais diferentes formas de representação. Na sociedade, em uma rede contemporânea, a noção de literácia passa a referir-se também à capacidade de interagir, comunicar-se e produzir conhecimento utilizados as TICs. Assim será o professor de educação física. Pode ser considerado como um imigrante digital, ou seja, aquele que não consegue falar esse novo idioma digital, ou o idioma dos seus alunos, os nativos digitais. Presc. TICs com possibilidades para além de ferramentas Dentre as finalidades de educação física como componente curricular da educação básica, é de sua competência introduzir e interagir o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzí-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício de qualidade de vida. A integração que possibilitará o usufruo da cultura corporal de movimento, a de ser plena, efetiva, social, cognitiva e motora. Vale dizer, é a integração de sua personalidade. Nota-se então que, apesar dos jogos estarem presentes entre os conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas de educação física e cultura corporal de movimento abranger a temática da mídia, ambos previstos nos parâmetros curriculares nacionais como conteúdos de educação física, atualmente ainda há pontos de tensão quando se trata nos jogos digitais. O problema destacado aqui não é novo, mas como apresenta Cruz Júnior 2011, baseando-se nos campos de estudo da mídia e educação, temos claras as dificuldades de ordem infraestrutural e, principalmente, no papel do professor. Este se vê numa ótica otimista, acuando pelos infinitos investimentos na formação inicial e continuada, ou, de forma mais realística, se é cético em relações às novas possibilidades de atuação com os recentes aparatos tecnológicos à sua volta. Outro problema que também percebe em relação aos jogos digitais e educação é a existência de inúmeras experiências com o uso de lógica dos videogames em diversos ambientes educativos, porém não escolares, isto é, a associação de conhecimentos utilizados no design de jogos e suas possibilidades educativas, esportes que 2006 e Tavares 2005, não fazem parte da educação formal. Podem-se citar exemplos de uso dos jogos digitais como ferramentas para exercícios de habilidades em determinadas situações, com o objetivo de desenvolver competências, tais como treinamento militar ou na de medicina, e até avanço da indústria dos games, como a de vendo dos novos consoles, onde não é mais necessário a interface de um controle para jogar, mas o próprio corpo e seus movimentos tornam-se o controle. Enfatizando essa necessidade, a área da educação física, Costa 2006, sugere os estudos diretamente ligados à prática pedagógica na escola, enquanto Reis e Caviccioli, 2008, tratando dos interesses dos jovens pelos jogos eletrônicos como forma de lazer, enfatizam a importância e necessidade de estudo direcionados ao entendimento dessa atividade. Ainda na educação física, há constatação de Cruz Júnior em 2011, que ainda há vácuo nas produções acadêmicas sobre as potencialidades educacionais inerentes aos games, no ensino da educação física, onde a consolidação de propostas dessa ordem ainda enfrenta desafios em vários níveis e instâncias, pode ser diminuída, por exemplo, com os trabalhos de Costa, 2007, Costa Moura Júnior, 2008, e Costa, 2009. Tavares, 2005, sugere, baseado no trabalho de Presky, 2006, alguns princípios para ajudar na escolha de um game para utilização em aulas. O game deve ser balanceado, nem fácil nem difícil, criativo, trazer inovações advindas do criador do jogo e possibilitar a criatividade dos usuários para modificá-lo também, focado, manter o jogador entretido sem se distrair com outras coisas, ter personagens, que pode ser realismo do jogo, como em jogos de corrida, por exemplo, ter tensões, fazer com que o jogador sinta as emoções do jogo, como em games de terror, suspense ou esportes, ter energia, levar o jogador a querer jogar mais, com desafios, músicas e todos os elementos misturados, e ser livre de gênero, com possibilidades iguais para ambos os sexos. Pinto e Ferreira 2005 apresentam algumas interferências positivas que a utilização dos jogos eletrônicos pode trazer aos seus usuários. O objetivo do trabalho desses autores foi analisar e conhecer o processo de aprendizagem na ciência do comportamento para a criação de jogos educativos. Na educação tradicional, o aluno é levado a emitir um comportamento desejado através da punição quando há emissão de comportamentos indesejados. Assim, a criança que emite uma resposta incorreta tira uma nota baixa, podendo até mesmo ser ridicularizada dentro da sala de aula. Os reforços positivos, quando ocorrem, são espaçados no tempo, o que dificulta seu emparelhamento com o operante desejado. Nos jogos, por outro lado, utilizam-se instruções curtas ou aproximações suscetivas do comportamento desejado, que, após emitidas, são imediatamente reforçadas com isso, e com isso o comportamento aumenta de frequência, e podemos dizer que o aprendizado ocorreu. Pinto, Ferreira 2005 Trazendo um exemplo prático, pois entendemos que a educação física deve comportar diversas modalidades vivenciais, utilizamos Ferres Neto 2001, onde diz que, para tal, deve fazer oscilar os processos de virtualização e atualização dos jogos, e um dos caminhos para isso é atualizar a experiência corporal, o que é apenas a vivência eletrônica. Reproduzimos aqui uma experiência de Costa, que Costa, de 2006, desenvolveu, na realidade, das aulas de educação física com alunos da quarta série do ensino fundamental, crianças, portanto, vivenciando por meio da existência de trechos do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal de Warner Bros. e pelo jogo de videogame Campeonato Mundial de Quadribol, da EA Games, do mesmo jogo disputado no filme por duas equipes e suas vassouras voadoras, no qual os jogadores buscam marcar o maior número de goles, acertar a bola em um dos três arcos suspensos, rebatendo-o com a vassoura ou com seus bastões. Descrição do jogo quadribol Como no jogo do filme, há três tipos de bolas e três funções diferentes. 1. Jogadores mais goleiros Devem jogar o jogo dos passes ou handball, com o objetivo de acertar o gol, que terá três arcos presos na parte de cima da trave. 2. Atiradores Devem ficar do lado de fora da quadra, nas laterais e tem a função de queimar os jogadores adversários que entrarem no seu campo de defesa. 3. Quem for queimado Deve voltar para sua defesa e aguardar um novo ataque. 4. Exemplo Devem permanecer no fundo das suas quadras de defesa e só saem de lá para pegar o pomo de ouro. Quando o juiz lançar, o juiz terá de cinco a sete pomos de ouro, que lançará de acordo com o tempo de cada rodada. Sugerimos que cada equipe tenha, no mínimo, seis jogadores mais o goleiro. Quatro atiradores, dois em cada lateral e um pegador. Cada gole vale dez pontos e, quem pega a maior quantidade de pomos de ouro, ganha uma bonificação de trinta pontos. Vence a equipe que marcar mais pontos. A quantidade de jogadores, atiradores e pegadores poderão variar de acordo com a necessidade do jogo, bem como a pontuação pode ser alterada no início. O desenvolvimento do jogo existe os seguintes materiais. Bolas de borracha, bolas de meias, bolas de tênis ou arcos e coletes. Assim como apontado no esporte por Félix Neto, também os jogos da cultura infantil possuem sua dimensão de heterogênea, em decorrência de sua vinculação às mídias. Assim, praticar, assistir, praticar, jogar videogames, falar sobre os jogos, as aventuras e luta dos personagens de desenhos, filmes e jogos eletrônicos, brincar, imaginar e fantasiar com eles e sobre eles. Todas essas experiências são constituintes e constituidoras da cultura lúdica infantil e devem ser apropriadas de modo crítico e criativo pela educação física na escola. Se esta disciplina, por sua vez, quiser atualizar a sua prática pedagógica e não ficar alheia ao seu tempo, assim, quem sabe, poderemos juntos com Félix Neto argumentar que as diversas experiências que constituem cada um desses momentos, ao serem socializados, tornadas públicas. Engendram os novos jogos sociais que, fazendo circular objetos, aumentam a inteligência coletiva do grupo. Os estudos sobre as relações entre mídia e educação física já têm sua história marcada no meio acadêmico e, felizmente, vemos alguns autores, pesquisadores e, apesar de, modestamente, professores nas escolas preocupados com essa temática. As novas competências de leitura referidas pelos autores em seu artigo sugerem os jogos eletrônicos como artefatos que mostram caminhos possíveis a serem explorados para melhor lidarmos com os meios eletrônicos. Ferreira e Oswald nos trazem as profecias sobre decadência da leitura. Já não fazem mais leitores como antigamente e complementam que os leitores de ontem são diferentes dos de hoje e a escola está a chorar o leite derramado perdendo o bonde da história. Por outro lado, numa visão um pouco mais otimista, podemos confirmar com as propostas citadas as reflexões de Morin acerca das crianças e jovens que estão totalmente sintonizados com a multimídia. Com isso, entendemos que a linguagem própria e universal tanto das mídias quanto das crianças podem servir de embasamento para a constituição de uma pedagogia específica no trato com as modalidades virtualizadas dos jogos e esportes. Também podem considerar a abordagem sobre criatividade feita por Castellos. Para o autor, criatividade pode ser vista a capacidade de criar ou produzir um novo significado. A criatividade não deve ser considerada a partir da perspectiva do sujeito, mas a partir do fundo dos produtos culturais de uma determinada sociedade. Essa visão, apesar de simplificada como o próprio autor prefere, reflete o que as pessoas estão experimentando e vivendo todos os dias, com processos de fusão derivados do virtual e não virtual, enquanto se beneficia de tal atividade. A exemplo dessa vivência cotidiana, o autor também inclui a questão das interações como práticas criativas, citando os jogos digitais online como maneira de comunicação e potencialidade desse processo criativo. Antes de seguirmos com as indicações que Castellos considera para a definição da cultura digital e da criatividade, é importante frisar a questão da interatividade, trabalhada no texto e aqui retomada. As competências esperadas para a aquisição plena de uma literacia digital que reafirme a identidade do indivíduo, passa pela participação em atividades e também mediadores, que, nesse caso, ajudam os estudantes a aprendizagem deve ser vista como um processo de forma de identidade, como consequência de uma participação ativa em uma prática social. O papel do professor aqui se reafirma como um importante condutor do processo de aquisição das habilidades e competências não só em relação às demandas do mundo digital, mas também de forma a apresentar alternativas diferentes e conectadas com seu público, seja nasal de educação física ou de outra disciplina. Castelo, sendo mais específico na definição de uma cultura digital e da criatividade, sugere um habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto baseado em uma linguagem comum digital, existências de múltiplas modalidades de comunicação, constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede, interconexão das redes digitalizadas de base de dados e recuperação de dados. A tarefa apresentada não parece fácil, porém, do ponto de vista metodológico, já fica clara a necessidade de adequação dos projetos ao contexto escolar, caracterizados pela complexidade, incerteza, imprevistos, diferentes reações entre as turmas de alunos e engajamentos diferenciados de todos os professores envolvidos que podem surgir durante tais propostas, exigindo reorientação e ciclo da reflexão ação. A experiência citada e realizada nas aulas de educação física teve ações planejadas, com objetivos claros em busca de resultados e, da mesma forma, a avaliação dessas ações foram processuais e participativas. Se tratarmos de diferentes áreas de estudos com o ensejo de iniciarmos aproximações e discussões sobre os temas, as abordagens paralelas feitas anteriormente começam a mudar a rota no sentido de um choque positivo. Para a educação física nessa perspectiva, o acesso a ferramentas conceituais e técnicas que possibilitem a leitura crítica da mídia abre espaço para uma renovação dos compromissos pedagógicos com a comprovada intervenção no campo das relações entre cultura corporal de movimento. Cultura esportiva e a comunicação As estratégias abertas com essa nova relação são inúmeras e, com certeza, serão um motivo para outras discussões, para novas propostas, para novas aproximações. De qualquer modo, fica evidenciada a importância dos fatores contextuais no desenvolvimento de programas de educação física escolar e indica que o sucesso de qualquer proposta pedagógica deve levar em conta de modo privilegiado as realidades locais. Além disso, a cooperação entre professores e interatividade entre disciplinas podem surgir ideias das inúmeras possibilidades que a integração da TICS como conteúdos à prática pedagógica pode gerar novas intervenções e auxiliar no processo educativo. interagir, integrar, ouvir as novas gerações e buscar novas possibilidades pode ser um meio de transformar a tradicional aula de educação física numa experiência corporal educativa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mídia, educação, copa do mundo e educação física escolar Legados e materiais educativos Ensinar exige pesquisa A experiência pedagógica que aqui será relatada estabilizada na premissa de que ensinar exige pesquisa, como já nos dizia Paulo Freire. Assim, compreendemos que a prática pedagógica não é efetivada apenas no momento em que tocamos o chão da escola para a realização de intervenções, mas é produto da formação acadêmica de pesquisa e de planejamentos, que precedem a concretização da ação de ensino à sua posterior avaliação. No raço desse pensamento, iremos situar o como teve início nossa prática pedagógica e, então, relatar a intervenção pedagógica. Nossas pesquisas e planejamentos didáticos tiveram início nas atividades do projeto de pesquisa, mídia e educação física, em tempos de mega-eventos esportivos. Impactos sociais e legados educacionais que buscam contribuir com a discussão dos mega-eventos esportivos intervindo no âmbito escolar e tem como objetivo de pesquisa a compreensão dos legados imateriais ou intangíveis deixados pela Copa do Mundo e Jogos Olímpicos no Brasil. Em abril de 2014, iniciamos um grupo de estudos e pesquisas a fim de dar fundamentação e sustentação teórica à nossa proposta de intervenção pedagógica. Bem como para construirmos nosso próprio referencial. Nossos estudos foram semanais e orientados por indagações e, após a apreciação dos textos, discutimos a melhor resposta. No primeiro, objetivamos responder as seguintes perguntas. O que entendemos por legados dos mega-eventos esportivos? Quais os legados que contribuem para a educação escolarizada podem ser tematizados na educação física? Para tanto, nos balizamos nos seguintes textos. Definindo a temática de legados de mega-eventos esportivos, o legado educativo dos mega-eventos esportivos e conclusions and recommendations. No segundo encontro, questionamos quais as metodologias possíveis para acionar os discursos na mídia na escola? Qual o modelo que vamos adotar? Para tanto, nos debruçamos sobre os seguintes escritos. Uma discussão sobre a abordagem das mídias no contexto escolar, mídia e educação, entre a teoria e a prática e guia mais edocomunicação. No último encontro de estudos textuais, entramos nas discussões de possibilidades de conteúdos e mídias para cada uma das três escolas que seriam locos de pesquisa, nos questionando. Quais os conteúdos trabalhados na escola e para quais níveis de ensino? Quais as mídias possíveis? Desta vez, o referencial teórico foi mais extenso, dada a complexidade e abrangência exigida neste momento inicial, e planejamento didático de ensino. Os teses abordados foram RPG Maker como ferramenta pedagógica, produzindo jogos eletrônicos com crianças, Desvendando a Janela de Vida Relato de uma experiência escolar de mídia e educação e educação física O computador e o telefone celular no processo em ensino e aprendizagem da educação física escolar Experimentando a mídia e educação no rádio em Urugayana E mídia e educação e cinema na escola Nossa dinâmica de estudo se deu no formato de seminário De apresentação dos textos seguido de discussão grupal Chegando a um consenso de resposta para os questionamentos norteadores Para todos os questionamentos tivemos êxito em construir respostas Que serão mais bem descritas ao longo deste escrito, evitando repetições As pesquisas e estudos que precederam as intervenções empíricas no chão da escola Buscaram enriquecer e fundamentar teoricamente o trato pedagógico da mediação midiática no âmbito escolar Pensando-o dentre coisas Como ponto de partida para a participação mais efetiva dos estudantes nas aulas Bem como a possibilidade de dar mais visibilidade crítica aos fenômenos midiáticos Ensinar exige planejamento Parafraseando Paulo Freire, acreditamos que ensinar exige, além da pesquisa, planejamento didático de ensino No nosso último encontro de discussão textual, apontamos quais conteúdos e quais tipos de mídias seriam utilizados para cada escola E, a partir dessa divisão, estabelecemos quais seriam As sumas atendidas, quais temas seriam abordados em cada turma, nossos objetivos de ensino, nossos recursos didáticos e estratégias de ensino Pesquisamos quais materiais e espaços teríamos disponíveis na escola e, por fim, quanto tempo teríamos disponível para realização ou intervenção pedagógica Delineamos o seguinte cenário inicial A escola Locos de Intervenção foi a escola estadual Edgar Barbosa Mais especificamente a suma dos 2º e 3º anos do ensino médio E a temática central de nossas aulas da Copa do Mundo de Futebol Portanto, o conteúdo foi esporte, futebol e a mídia imprensa, jornal e revista Foi escolhida para a escola Levando em consideração que essas mídias são mais acessíveis para aquela realidade escolar O tema central foi a Copa do Mundo de Futebol Mas cada turma teve subdivisões de temas que optamos problematizar e tomar como fio condutor de nossa intervenção Assim, a turma do 2º ano teve como sub-tema a ética no futebol e o 3º ano as questões de trabalho e consumo Tomando por base o contexto do futebol A escolha desse tema se deu após conversa com o professor da turma a fim de conhecer um pouco do perfil do alunado envolvido Assim, ao problematizar, por exemplo, a questão de torcida organizada estava contemplando uma porção de estudantes Que participam de grupos de torcida organizada de clubes de futebol de nosso estado Tornando-se reflexivos de suas ações dentro e fora do contexto escolar Sempre pensando no processo educativo, que se constrói não só na escola No 3º ano, considerar as questões de mercado e consumo Pensando nas relações trabalhistas ou de escola de um futuro profissional Foi interessante pelo desencadear de pensamentos e reflexões De como a mídia nos influencia nas escolhas de profissões Como o sonho de ser jogador de futebol quando crianças Ou de ter roupas de determinadas marcas na adolescência No entanto, o mais relevante foi a problematização das questões de gênero Na discriminação presente na prática de futebol e no cotidiano das mulheres Especialmente no tocante ao mercado de trabalho Ou nos redobados esforços das mulheres pela conquista de espaço Em ambos os cenários, esportivos e sociais Demonstrando que as aulas de educação física podem problematizar Além dos conteúdos pobres do componente curricular Conjunturas sociais Para problematizar todas essas questões Estabelecemos como objetivo de intervenção e utilização da mídia e educação Enquanto metodologia de ensino A fim de estimular o consumo crítico das informações mediatizadas Bem como criar suas próprias mídias e imprensas Tomando por base o conteúdo futebol Para atingir tal objetivo Tínhamos como recurso didático Projetor multimídia, notebook, lousa e pincel Para quadro branco Para aulas expositivas e quadra esportiva Bolas, traves, coletes, cones, etc Para aulas práticas que foram condição importante para que intervenção acontecesse Uma estrutura física e de materiais esportivos muito boa Quando comparada a maioria das escolas da rede pública de ensino de nosso estado Então, verificamos quanto tempo teríamos disponível para intervenção em mídia e educação E a princípio tínhamos cerca de 4 ou 5 semanas Pois pensávamos em encerrar a intervenção antes do recesso que a escola deu Quando teve início a Copa do Mundo de Futebol Anteriormente, descrevemos o que denominamos Cenário inicial E assim chamamos Pois o planejamento inicial, principalmente no tocante ao tempo para intervenção Foi reconstruído pelo menos duas vezes Afim de superar algumas entraves que ocorreram durante nossa intervenção E que são bem possíveis de acontecer em outras realidades Por exemplo, tivemos semana de provas Adaptação lenta ao método de ensino Os estudantes não cumpriram prazos determinados para entrega de materiais necessários Para a continuidade das aulas, etc Por fim, é importante destacar que Ao organizarmos e planejarmos nossa intervenção e pesquisa em campo Estabelecemos uma parceria com o grupo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência Pibid, da Subária Educação Física da Universidade do Rio Grande do Norte, o FRN Composto pelo professor da Educação da Escola Que no Pibid se caracteriza como supervisor E os licenciados em Educação Física Que acompanhavam as turmas escolhidas para nossa pesquisa Institulados Pibidianos Todos os participantes dessa parceria foram responsáveis em maior e menor escala Pelo estudo do referencial teórico que seria adotado Pelo planejamento participativo Pela condução das aulas Enfim, pelo bom andamento da nossa proposta O chão da escola Nosso loco de pesquisa foi a Escola Estadual Edgar Barbosa Situada no município de Natal Que atende alunos do ensino médio Dentro desse espaço, nossa amostra experimental consistiu em Uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano Escolhidas baseadas na compreensão que eles desenvolveriam as melhores atividades São turmas mistas que possuem uma média de 25 estudantes cada A turma de segundo ano tem aulas nas segundas e sexta-feiras E a turma de terceiro ano tem aulas nas quartas e sexta-feiras O fato de não serem duas aulas consecutivas dificultou o andamento das intervenções Pois as aulas são ambientadas, ou seja, são aquelas em que os professores permanecem e os estudantes se deslocam Havendo atraso recorrente em então Quando se iniciava as atividades de forma mais aprofundada, a aula já estava aproximando do fim Como a intervenção é pautada principalmente na discussão crítica da produção midiática Profissional e do alunado Este fato pode ter comprometido este aprofundamento Ao chegarmos ao loco de intervenção Encontramos uma escola bem estruturada fisicamente Com sala de aula equipada com projetor multimídia Caixa de som, quadro esportivo coberto e amplo Com ótimas condições de uso Mas, para além dos recursos, percebemos dificuldades Por parte dos estudantes em compreender como procederíamos às aulas a partir de agora O que é muito natural, visto que o tão familiar futebol seria contemplado No contexto da educação física escolar Utilizando de uma estratégia metodológica E de ensino, ainda desconhecida, a mídia de educação Metodologia de ensino Antes de compreender o que é a mídia de educação Trazemos a compreensão dos entendimentos do que sejam as mídias Compreendemos a importância de se ter as mídias enquanto aliadas na prática docente Por entendê-las como parte da cultura contemporânea E nela desempenham papéis cada vez mais importantes Sua apropriação crítica e criativa Sendo, pois, imprescindível para o exercício de cidadania É nesse sentido que a mídia de educação se propõe a atuar Na apropriação crítica do discurso midiático Bem como na criatividade ao propor Que os estudantes construam recursos midiáticos Dado nossa compreensão de mídia Bem como a função social que acreditamos a ela Tratamos do balizador majoritário De nosso planejamento e a ações da aula de educação física A mídia de educação proposta por Tuft e Christensen Para os autores Este acesso crítico às mídias pode ser possível no contexto educacional Para tanto, sugerem alguns métodos pedagógicos Souza Produziram um organograma Que esquematiza os produtos pedagógicos Necessários para que se caracterize uma ação de mídia de educação Considerando os momentos pedagógicos propostos por Tuft e Christensen Este esquema facilita o entendimento de como essas ações podem ser orientadas Considerando os três primeiros momentos Comunicação, percepção e busca de informação Temos um cenário introdutório à compreensão dessa metodologia de ensino No momento de comunicação e uma busca inicial Aos veículos informativos Ainda sem um olhar crítico apurado diante da busca inicial No decorrer do processo Temos a avaliação da mídia profissional Onde o professor tem um papel fundamental Nessa mediação do discurso midiático e aprofundamento crítico por parte dos alunos Finalizando os dois últimos momentos Propõem um aprofundamento crítico Tanto no que diz respeito ao conteúdo que está informado pela mídia Quanto à sua forma de produção Os estudantes têm a oportunidade de aprender a criar suas próprias mídias e avaliar as suas próprias construções Tanto no tocante à forma como é feita a mídia quanto ao conteúdo posto Percebemos então que a utilização da mídia na prática docente pode se materializar por duas vertentes Como um instrumento de ensino sem problematizar seu uso, contexto e forma em que são produzidas Relacionando-as com o contexto de ensino Ou como conteúdo de ensino Aguçando a criticidade dos alunos Proporcionando-os a produzir determinada mídia Por meio, por exemplo, dos momentos pedagógicos característicos da mídia de educação Consideramos importante dialogar essas duas faces De ensino das mídias e do ensino por meio da mídia Por isso discutimos o conteúdo de educação física, esporte, futebol, utilizando a mídia de educação Enquanto metodologia de ensino, problematizadora dos discursos midiáticos A respeito deste tema, culminando na criação de mídia pelos estudantes Tivemos a oportunidade ímpar de termos sido uma das cidades de sede de jogos E palco de diversas manifestações populares reivindicando melhorias sociais Bem como disseminando o discurso anti-copa do mundo Nessa direção, foi possível apreciar de perto a construção de opiniões Tanto a favor como contra este mega evento esportivo E acompanhar muito intimamente como se delineavam os discursos imediatos E a manipulação na elaboração das informações divulgadas Diante deste turbilhão de informações Construtos midiáticos favoráveis ou não Mas formadores de opinião com certeza É que decidimos problematizar esta relação de consumo midiático no contexto escolar Aproximando a nova metodologia de ensino de um conteúdo tão caro e familiar a todos os brasileiros O futebol Ainda nos momentos de pesquisa, destacamos que utilizamos referências diversas Para alcançar a solidez teórica Respaldar nossa intervenção pedagógica e também para construir nosso próprio referencial Então, complementamos o modelo da mídia de educação acima de escrito Com os estudos de Oliveira Trazendo os encaminhamentos da mídia de Terus Que inclui o momento de acesso da criação midiática dos estudantes de escrito com Assim, reconfiguramos nosso entendimento inicial de mídia de educação E produzimos um novo entendimento em encaminhamento para a completude metodológica Representados na figura 3 Figura 3 O algonograma produzido no projeto Média de Educação Física em tempos de mega-eventos esportivos Impactos sociais e legados educacionais Comunicação da temática a ser trabalhada Perspecção inicial dos estudos Busca de informação na mídia profissional Análise e avaliação da mídia profissional Criação de mídias dos estudos Análise e avaliações da mídia dos estudantes Divulgação das mídias dos estudantes O delineamento de como aplicaremos os momentos pedagógicos Que delinearemos no decorrer de nossas pesquisas e planejamentos Foi cuidadosamente configurada até o início de nossa intervenção empírica Ou seja, antes de acontecer a aplicação de novas intervenções Mas no caminho do processo de ensino Foram necessárias novas configurações Mídia educação na educação física ou desenrolar prático No nosso planejamento inicial As ações nas escolas estavam previstas para os meses de maio e início de julho Prevendo inclusive o recesso que as escolas tiveram Em decorrência da realização dos jogos da Copa do Mundo de Futebol em nossa cidade Alguns atrasos ou contratempos Podem ser previamente contornados pelos professores Em seu planejamento Como neste caso Outros fogem da competência dos professores Pois não são vinculados a questões institucionais ou do aluno Dentre quais podemos citar A falta de compromisso com a entrega de atividades combinadas com as turmas E para nós O principal deles A adaptação dos estudantes com o método de ensino Dadas as causas Apontamos como consequência O atraso de nossas atividades Ainda com o atraso do planejamento inicial Apontamos agora o lado positivo dessa consequência Os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar os jogos ocorridos em Natal Em Arena das Dunas Estádio construído para os jogos da Copa do Mundo de Futebol Bem como verifica a conclusão de algumas das obras de modernidade urbana Nos arredores da Arena Que se caracterizam como legados materiais deste mega evento E fazer relações deste contexto social oportuno Para diálogos que pretendíamos A oportunidade de presenciar essas mudanças físicas e como feições arquitetônicas e urbanísticas Se transformam em decorrência deste mega evento Discutir como essas mudanças influenciam o cotidiano Presenciar e por vezes participar dos professores protestos Em favor de melhores condições de saúde, educação ou transportes públicos de qualidade Bem como compreender como esse cenário de lutas e opiniões Tão controversas pode se construir com um cenário educativo riquíssimo Dentro de tantas outras possibilidades da análise Dessa conjectura social e histórica Esse é um legado imaterial e intangível Que pode ser vivenciado muito de perto com nossos estudantes Para alcançar essas reflexões e esclarecimentos sobre o papel de cada um de nossos cidadãos No processo de cidadania na luta por seus direitos Mediamos o discurso mididático para estimular a reflexão dos estudantes Para que percebessem até que ponto eles são influenciados por esta produção midiática Embora não seja o objetivo de escrever aula por aula Detalhada as observações realizadas na turma para o andamento de cada momento Entendemos a importância de detalhar quais os objetivos o professor tem de atingir para cada momento pedagógico Por nós adotados em nossa intervenção Nesta recorrência trazemos Comunicação Informar qual proposta de conteúdo e estratégia meditológica de ensino Explica cada momento pedagógico e sanar possíveis dúvidas Percepção Realizar um levantamento pode ser de diversas formas Das opiniões que os estudantes trazem a respeito de determinado tema Busca de informação Realizar pesquisa na mídia profissional seguindo determinadas temáticas Análise da mídia profissional Medir e ponderar as diversas notícias trazidas na mídia profissional pelos estudantes Atuando como um questionador Sem imprimir opiniões pessoais Levando os estudantes à reflexão sobre a temática escolhida e suas representações midiáticas Produção de mídia dos estudantes Ensinar a técnica básica Forma de produção de mídia escolhida auxiliar na criação de conteúdo Divulgação Auxiliar os estudantes na divulgação de seus construtos midiáticos A figura 4 e 5 a seguir trazem um pequeno resumo de como se deu na prática os momentos pedagógicos situados à turma em questão As datas de realização do momento para melhor compreensão retomados os delineamentos dos temas sub temas de cada turma Assim sendo, a turma do segundo ano teve como subtema a técnica do futebol e a do terceiro as questões de trabalho e consumo Tomando por base o contexto do futebol A figura 4 Descrição da intervenção do segundo ano Subtema ética e futebol Comunicação 12 do 5 de 2014 Realizou-se uma expansão de sérias às aulas a partir de agora Quanto a metodologia e as atividades de subdivisões em grupos e técnicas etc Percepção De 16 e 19 do 5 a 6 do 6 de 2014 Realizamos um torneio de futsal na quadra da escola Para que os estudantes percebessem como eles viveriam a temática dos grupos E em suas próprias práticas corporal pela produção de pequenas manchetes de jornal Foi produzida e apresentadas capas de um jornal Busca de informação 11 do 7 do 14 O Pidiamo levou a reportagem, mas não foi possível apresentá-la de modo organizado Análise da mídia profissional 11 do 7 do 14 Os estudantes levantaram discussões a respeito das temáticas postas para cada grupo Sem muito embasamento nas reportagens trazidas Mas bastante pertinentes no tocante à temática delineada para este grupo Dos sonhos de mídia dos estudantes 25 do 7 de 2014 a 29 do 8 de 2014 Os estudantes reproduziram manchetes de jornal diversos estilos literários Chaves de artigos de opiniões, entrevistas e enquetes Respeitando os temas de cada grupo O pesquisador ficou responsável pela edição e diagramação do jornal Figura 5 Descrição da inventação do terceiro ano no sub-tema trabalho e consumo no futebol Terceiro ano comunicação de 12 do 5 de 2014 Realizou-se uma expansão do como seriam as aulas a partir de agora Quanto a metodologia, as atividades, etc Foram feitos encaminhamentos para a próxima aula Percepção 16, 21 e 23 do 5 de 2014 Realizamos as atividades semelhantes ao futebol Que discutia questões de gênero e relações de trabalho vigentes à nossa sociedade Produziram capas de revistas respeitosas aos sub-temas Considerando a atividade e práticas realizadas A falta de conhecimento técnico de como se regrausa as manchetes numa revista profissional Busca de informação 11 do 7 de 2014 Opidianos foram responsáveis por esta busca Trouxeram as manchetes que tivessem relação com os temas e que tivessem ocorrido durante a Copa do Futebol Análise da mídia profissional 11 do 7 de 2014 Foi realizada uma discussão sobre as manchetes trazidas pelos PIBáticos entre os estudantes e professores e sub-revisores Produção de mídia dos estudantes 29 do 8 de 2014 Os estudantes reproduziram manchetes de jornal diversos Estilos literários, chases de artigos, opiniões, entrevistas e enquetes respeitadas aos temas de cada grupo O pesquisador ficou responsável pela editoração e de gramação do jornal Como pode ser observado, em ambas as turmas tiveram vivência de prática de futebol Sendo fiel à competência e especificidades de nossas áreas de atuação, a educação física Desmitificando um pensamento equivocado, mas recorrente de que a aula de que a utilizam da mídia de educação São estritariamente esportivas Na turma do segundo ano realizamos um torneio simples de futebol na quarta e na turma do terceiro ano Um jogo de futebol diferenciado para problematizar questões de gênero e função social da mulher Bem como a inserção no mercado de trabalho Com esse momento de atividades práticas de futebol, foi possível discutir com os alunos baseados na vivência E seu comportamento, atitudes e valores que foram contemplados também relacionando a prática esportiva profissional Por meio das notícias publicadas, relacionamos então o comportamento dos próprios estudantes Com o comportamento dos atletas e profissionais E ainda nas notícias vinculadas pela mídia profissional, com as notícias produzidas pelos próprios estudantes E em seus momentos de práticas Não entraremos em um tanto detalhe de como se deu o passo a passo em cada turma Mas na sequência trararemos pontos positivos e algumas dificuldades encontradas seguidas De sugestões para melhorias Nas intervenções que se caracterizam enquanto as tentativas de aproximação entre a mídia e a educação física Correlasta a esta Conforme se pode verificar, a falta dos momentos de análise da produção midiática dos estudantes E o momento de divulgação Inicialmente havíamos designados duas diferentes segundo jornal para o segundo ano E a revista para a turma do terceiro ano No decorrer do processo, alguns estudantes estiveram mais participativos do que os outros O que é natural, mas para o final do processo foi um árduo Trabalho conseguir que os estudantes produzissem textos críticos a respeito de todo o processo educativo Bem como a respeito das suas convicções sobre os mega-eventos e suas benesses tangíveis e intangíveis Nossas datas inicialmente não foram cumpridas Sendo necessários novos planejamentos e novas datas Por causa do atraso de entrega das manchetes, foi a criação de novas mídias O atraso mais longo se deu durante o recesso da escola No período dos jogos da Copa do Mundo de Futebol O atraso foi tamanho que, pela falta de material Visto que alguns grupos não entregaram nenhuma manchete Tivemos de tornar duas decisões Uma pela falta de volume de material Decidimos fazer uma mídia só para duas turmas Visto que a temática estabelece diálogos e outras As pesquisadoras tornou-se a responsável pela editoração e diagramação da mídia Durante o processo de construção da mídia da turma Decidiu-se unir todo o material produzindo um único jornal Esta editoração e diagramação Estão sendo feitas em um programa acessível e fácil de manuseio O Public Share 2013 Um dos programas do pacote do Microsoft Office Este processo está em etapa de finalização Para que seja impresso e retorne para as escolas A fim de que haja os dois momentos finais de nossa intervenção A análise e avaliação da produção midiática dos estudantes E sua divulgação Uma discussão preliminar Alguns pontos merecem uma reflexão mais cuidadosa A fim de compreender as razões pelas quais a adesão à profundação de texto Para a criação da mídia dos estudantes foram tão baixas O veículo midiático está condizente com a realidade dos estudantes Porque os escritores deste jovem Que estão em processo de análise de conteúdo Se mostram tão superficiais Mesmo as discussões em sala tendo sido tão ricas Para sanar tal dúvidas O professor aplicou aos estudantes um questionário Solicitando que eles expusessem suas opiniões sobre os termos abordados Sobre a metodologia adotada para as aulas Sobre o tipo de mídia produzida A leitura flutuante das respostas Nos aponta que a parcela considerável dos estudantes Não compreendeu muito bem a metodologia de ensino Bem como se mostram insatisfeitos Com as mídias que foram designadas para eles Eles acreditavam que poderiam criar blogs, páginas, internets e vídeos E realmente poderiam Pois as mídias estão muito mais próximas deles de um cotidiano Aparece 2014 Eles têm maior domínio e as preferem O grande fator limitante É que as escolas não possuem um laboratório de informática Que dê suporte para o trabalho de edição dessas mídias E isso também foi considerado por nossa equipe As respostas dos estudantes também apontam para uma boa compreensão de como a mídia influencia nossas vidas e nossas opiniões Mostrando que algumas criticidades foram desenvolvidas pelos estudantes ao acessarem o discurso midiático Embora essas criatilidades não estejam tão significantes expressas nos textos produzidos para essa criação da revista da escola No rastro desse pensamento, o professor supervisor nos aponta que um dos motivos que ele acredita ser fundamental nesta falta de criatividade Ou pelo menos na pouca habilidade de dialogar com diferentes linhas de pensamentos E ciente das possibilidades concorrentes, posiciona-se em defesa ou contrário Em muito reflete a falta de costume em de ter uma educação voltada ao processo de apropriação crítica do conhecimento Sugere ainda que, por esse processo educativo de forma geral não se materializar de forma reflexiva quanto aos estudantes Tem essa oportunidade ainda algumas residências e muita dificuldade Por esse motivo também acreditamos que o processo se alonjou tanto Tivemos sim muitas estraves e muitas dificuldades em nossas intervenções E isso nada diminuiu a qualidade de nossas práticas pedagógicas Supomos que a direção inversa isto nos mostra que as experiências em que as práticas não decorrem exatamente como o planejado Nos fazendo refletir e apropriar ainda mais do nosso trato pedagógico Buscando sempre uma educação participativa e inclusiva Tornando os professores mais reflexivos e questionadores de suas práticas Por outro lado, o dialogar com os diversos diferenciais na busca de encontrar as formas mais plenas de se abordar as mídias no contexto escolar Considerando-a como aliada no processo de ensino e aprendizagem Encurtando a distância entre os cotidianos dos jovens e as práticas educativas nas escolas Percebemos que o diálogo da mídia e educação no contexto em que nós propomos Corrobora com as proposições de Oliveira 2011-P24 Quando considera as relações das educações mídias da seguinte forma Educar sobre as mídias diz respeito ao pensamento crítico sujeito em mídia Como os estudos, conteúdos, mensagens das mídias induzindo a troca de simbólicas com os espectadores O educar com as mídias seria o trabalho educativo realizado com os meios Experiências com os educadores da sala de aula ferramentas na sala de aula didática Áudios e vídeos fortalecendo a fala do professor e os materiais didáticos E por fim, o educar através das mídias que contemplaria o trabalho de produção de mídia com as turmas em sala de aula Conseguir contemplar os pontos dessa traide foi o primordial no nosso planejamento E em nossas leituras de estratégias que auxiliassem nesse propósito Não podemos afirmar que essa traide foi igualmente abordada na nossa intervenção Mas concluímos que seus três pilares de sustentação foram contemplados Cuidados sujeitos para futuras práticas pedagógicas em mídia e educação física Baseada em todas as especificidades de nossa intervenção pedagógica Que em nossos lugares poderão ter resultados completamente diferentes Sugerimos alguns cuidados ao que se forem, pensem em atividades utilizando a mídia e educação Enquanto a tecnologia educacional Embora tenhamos feito planejamentos sólidos antes da intervenção das escolas Durante para replanar de ar, mediante os atrasos, não conseguimos cumprir com o calendário Estabelecido inicialmente e isso pode ter sido um fator destimulante para os estudantes Muitos, embora o atraso tenha sido em partes pela falta de compromisso ou habilidade em entregar atividades no prazo estipulado Sugerimos trabalhar innecessariamente para que as intervenções não se prolonguem por tanto tempo Pelas falas de alguns estudantes, foi possível perceber que não atraiu muito a mídia escolhida para se tematizar com eles Eles preferiam algo nos computadores Mas a escola não dispunha de um laboratório de informática em tão boas condições de uso Recomendamos então escolher testar mídias mais atraentes ou mesclá-las para os estudantes de jornal e vista Foi pouco atraente Ou pelo menos discutir melhor apontando mais claramente porque alguns trabalhos não são possíveis Se tivermos recursos midiáticos suficientes, inclusive por esta falta de computadores Também foi necessário que a editoração e a digramação do jornal fossem feitas Foram da escola e, consequentemente, sem a participação dos alunos Conclusões parciais Concluímos que a tecnologia educacional de mídia educação Apesar das peculiaridades observadas em nossa intervenção É possível na escola, considerando suas peculiaridades de disponibilidade de materiais midiáticos Principalmente e resguardando o cumprimento dos prazos Afim de evitar prolongamentos e se consequentemente desistir Nesse sentido, apesar das limitações sempre inerentes aos processos de ensino-aprendizagem Destacamos as possibilidades geradas por essa experimentação Para futuras práticas pedagógicas a partir da mídia e educação Em sua relação com a educação física Destacamos enquanto possibilidade caracterizada em nossa intervenção A produção de mídia por parte dos estudantes Que fizeram deste, além de receptores de informações Atores ativos de processo de produção destas Sempre repletas de sentido e intenções Nossas considerações parciais Tendo em vista o inacabamento do trabalho que ainda encontra-se em fase de conclusão Se direcionam para a necessidade de uma educação Que promova autonomia e que, para tanto, forme cidadãos críticos e reflexivos Nós, enquanto educadores e pesquisadores de nossa própria prática docente Precisamos de características como autocrítica, persistência e paciência Paciência para persistir apesar dos atreves e atrasos Ter o que o professor Amaury Aparecido Bássoli de Oliveira Vem chamando de paciência pedagógica em suas últimas falas Somente com essa paciência é que conseguiremos Paulatinamente alcançar uma educação emancipatória e empoderativa Provavelmente, com a finalização do trabalho No sentido de termos o momento de análise da produção dos estudantes E sua posterior divulgação Teremos conclusões mais clarificadas do processo como um todo Futebol e mídia na Escola Municipal Professor Ulisses de Goiás Os primeiros passos do debate sociais Introdução Com base na configuração do cenário esportivo atual Podemos identificar o crescimento de mega-eventos esportivos Tais como a Copa do Mundo do futebol de 2014 Que culminam em registros permanentes ou momentâneos Que podem ser identificados na economia, na estrutura física Nos costumes, nas práticas corporais e nas relações sociais Estes aceleram a produção de discurso midiático Que passa a ser reconhecido em espaços formais ou não Deste modo, sua construção perpassa o espaço educativo No qual o trato pedagógico deve subsidiar o distanciamento De uma visão ingênua dos acontecimentos E isso implica na necessidade de produzir debates Problematizar Provocando fissuras nos discursos maçantes De que a mídia busca fomentar a alienação De seus apreciadores Ou que o futebol somente O esporte de alto rendimento midiatizado Que exclui aqueles que não possuem técnica Ou se enquadram no sexo feminino Buscamos aqui dar embaçamento A assertiva de que A mídia é fundamental no desenvolvimento De uma educação que provoque Rupturas sociais nos discursos Produzidos pelos mega eventos esportivos Atentando para os legados materiais e imateriais Tangíveis e intangíveis Destacamos esses por sua estreita relação pedagógica Fato que acredita a aproximação da educação física escolar Dialogando com a realidade dos alunos Pois de acordo com o Internacional Olímpico Comitê 2003 Estes legados intangíveis se expressam Na produção de ideias, de valores, culturais De experiências exclusivas Como de gênero, etnia ou capacidades físicas Bem como na educação e no esforço coletivo Favorecendo assim o legado de longo prazo Assim, entrelaçados também com a cultura de movimento dos alunos Percebemos claramente que o movimento O jogo, o esporte e as questões midiáticas Podem convergir em determinado espaço e tempo Este momento, quando percebido, no processo de escolarização Pode trazer apontamentos importantes Para a prática pedagógica dos professores de educação física Na qual podemos detectar uma discrepância Entre o currículo escolar e o uso cotidiano de mídias Ao perceber esta lacuna Devemos experienciar estratégias midiáticas Que objetivem fomentar o olhar crítico dos educandos Principalmente no que diz respeito a esta temática Gerando outros debates de cunho político, econômico, social e etc Utilizamos este conceito não em detrimento dos outros tais Como cultura corporal Referenciado no coletivo de autores 1992 Ou cultura corporal de movimento apontado No parâmetros curriculares nacionais 1998 Mas sim devido a divergência de referência teórica Deste modo, defendemos uma compreensão fenomenológica De o ser ancorando-se nas reflexões de Melo, 2006 Afirmamos que o indivíduo, ao movimentar-se Tem intencionalidade que se expressa A partir de uma cultura que foi tradicionalmente construída Historicizada E prepassou os sentimentos Anseios e atitudes de corpo vivido em contato Com um contexto peculiar aos seus hábitos cotidianos Concratando com essas inquietações O presente artigo objetiva Descrever parte das ações do projeto Mídia e Educação Física Em tempos de mega-eventos esportivos Impactos sociais e legados educacionais Desenvolvido pelo Laboratório de Estudos em Educação Física Esporte Mídia Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Com apoio do CNPq O projeto atua em três escolas Dentre elas, nos limitaremos A relatar as atividades que se estabelecem Na Escola Municipal Professor Ulisses de Goiás Situada na Zona Sul do Município de Natal Nela, trataremos do conteúdo esporte Tematizando o futebol e a mídia Como centralidade nas discussões de gênero Trato metodológico Os estudos durante o desenvolvimento deste projeto Direcionaram as estratégias metodológicas As mídias utilizadas por cada escola O tema Copo do Mundo do Futebol de 2014 E a escolha da temática Que no caso da Escola Municipal Professor Ulisses de Goiás Adotou as questões de gênero dentro do bloco Categórico Debates Sociais Os encaminhamentos anteriores com base nos estudos Parte das atividades dos pesquisadores Integrantes do projeto já mencionado Resgataram a necessidade de uma discussão Colaborativa constante nas ações Bem como das pesquisações que Começa com reflexão sobre a prática comum Afim de identificar o que melhorar A reflexão também é essencial para o planejamento eficaz Implementação e monitoramento E o ciclo termina com uma reflexão sobre o qual sucedeu Aprofundando essas construções nos reportamentos Aproximar as propostas da mídia-educação De Tuft e Cristens E da média literais Na qual identificamos A necessidade de organizar a prática Em sete momentos pedagógicos Que direcionaram as aulas ao longo De segundo bimestre letivo de 2014 Neste processo Após definir o aspecto Organizacionais da pesquisa O Laboratório de Estudo em Educação Física Esporte e Mídia Se apropriou de sete momentos pedagógicos Para operacionalizar a mídia educativa 1. Comunicação Onde o conteúdo inicial é apresentado 2. Percepção dos alunos São explanadas as primeiras impressões dos alunos Referentes ao tema 3. Busca de informação O instrumento midiático vai ser definido E utilizado de forma determinante 4. Análise e avaliação de mídia Forma e conteúdo Discussão e enfrentamentos 5. Produção de mídia dos estudantes Apresentação do discurso midiático 6. Análise e avaliação da mídia dos estudantes Sustentação do discurso construído 7. Divulgação Estes momentos seriam desenvolvidos a partir das mídias Utilizadas no caso em específico para a Escola Municipal Professor Ulisses de Goiás Foi delimitado o vídeo e o rádio Aqui ele se deu a forma satisfatória Principalmente pelo fácil acesso dos alunos Aos telefones, celulares e smartphones Bem como os materiais de propriedade do LEFM Com as câmaras de vídeo de boa qualidade Já a ultramídia Apesar de apresentar uma estrutura experimental Instalada na escola Não possível dialogar nesta intervenção Dado o período letivo Ter sido antecipado o recesso Para que os jogos da Copa 2014 Na cidade de Natal Ocorressem sem contratempos Dessa maneira Reconfiguramos as mídias que trataríamos No planejamento E assim o relato teve foco Na produção de vídeos e imagens A partir da mídia educação Dando continuidade ao estudo Perspectivando experiências Na abordagem do esporte e futebol Pautados nesse planejamento As ações foram planejadas Para ocorrer na Escola Municipal Professor Ulisses de Goiás Com turma do nono ano Do ensino fundamental 2 Que é composta por 20 alunos Ocorrendo em dois encontros semanais Terça-feira das 15h30 minutos Às 14h15 minutos E quarta das 16h15 minutos Às 17h Relatando a experiência 1. Comunicação Deparamos-nos com um fenômeno social Que tradicionalmente ganhou força Ao longo de história de nosso país O futebol Como uma prática corporal Sistematizada e popularizada Identificamos que seu desenvolvimento Em diferentes contextos Diáloga com a lógica Produzida através das mídias Ao contextualizarmos O jogo na rua Na rua, por exemplo A construção coletiva As vestimentas Os participantes As regras e os discursos Podem reproduzir Questões midiáticas Deste modo Nós situamos no primeiro momento de experiência pedagógica A ruptura dos desentravos Que impediam o diálogo contínuo entre essas realidades Vivenciadas Vivenciadas pelos alunos E temática que propuséssemos No dia 22 de abril de 2014 Realizamos a exposição do planejamento do segundo trimestre Juntamente com as temáticas Que seriam abordadas Que seriam abordadas nas aulas Que se tratavam do esporte, futebol e a copa do mundo no Brasil Neste direcionamento Era necessário estabelecer um primeiro diálogo com os participantes de nossa pesquisa Os alunos Debatemos com eles Sobre a possibilidade de perceber o esporte, futebol dentro da nossa realidade Com isso lançamos a seguinte pergunta Em que contexto você conhecer um esporte, futebol? De forma unanime As respostas sobre onde o esporte, futebol foi conhecida foram pela televisão A faixa etária dos alunos em média de 14 e 15 anos Não faz perceber que eles vivem numa época em que a televisão é uma mídia Que está em todos os ambientes Domésticos ou comerciais Sendo um meio de comunicação que possibilita o acesso a diversas informações Principalmente deste esporte Neste concretude Seria totalmente falso supor que os jovens Já sejam usuários competentes dessas novas mídias Ou que eles necessariamente já saibam tudo que o precisam saber E nessa acreditando, nessa assertiva Continuamos a fomentar a discussão Nas respostas dos alunos Outros contextos de aprendizagem surgiram Na rua com meus colegas Na escola Na praça perto de casa Jogando videogame Porém, as falas dos alunos foram abordadas com a intenção de expor as vivências e conhecimentos sobre esta modalidade Compreendemos, assim, que os alunos conheciam esporte e futebol muito Mas por um viés mediatizado nas dimensões de rendimento Para ampliar essa visão, partimos da afirmativa de Tubino, 2001 Que apresenta esporte em três dimensões sociais Rendimento, educacional e lazer participação Para os alunos Expomos que há O futebol que assistimos pela televisão Em que os indivíduos são atletas e profissionais Onde ganhamos dinheiros por terem um vínculo empregático E participam de torneios nacionais e internacionais Bem como também Existe o futebol desenvolvido na escola No contexto educacional Voltado para o ensino do esporte Este aborda tanto os aspectos motores, cognitivos Quanto sociais, culturais e atitudinais Por fim, o esporte que é realizado como forma de lazer e participação de grupos Que pode acontecer nas praças, nas ruas, nos clubes de comunidade de um bairro, por exemplo Após essa exposição, apresentamos o contexto Futebol de rua Do escritor Luiz Fernando Veríssimo E onde eles deveriam fazer a leitura Objetivando relacionar as vivências Do futebol com seus cotidianos Ao final, pedimos um trabalho sobre o futebol de rua Que foi a percepção dos alunos sobre o futebol Com relação ao material produzido Os alunos utilizaram a câmara embutida do celular Para esses registros dos alunos Desta turma, já tinham conhecimento sobre o equipamento Por eles já ter utilizado em outros momentos Dos registros feitos, vimos que alguns vídeos apresentavam-se como baixa qualidade e outros sem áudio Porém, este fato não foi levado em conta durante este processo Mas sim o conteúdo que estava posto naquele produto Apresentando-se rico de detalhes e sendo de grande relevância para a pesquisa E assim, após esse momento, expomos que na aula seguinte seria realizada uma atividade em grupo 2. Percepção A atividade de registro das manifestações de futebol de rua Foi direcionada por um roteiro pré-elaborado A mesma solicitava que os alunos Descrevessem o futebol realizado na rua Usando o aparelho celular Onde deveriam fazer registros por meio de fotos e filmagens No roteiro constava algumas perguntas que deveriam ser respondidas pelos jogadores da prática Ou pelos próprios alunos A partir da sua observação do jogo Após a entrega dos trabalhos, no dia 23 de abril de 2014 Conversamos com os alunos sobre a atividade Nos diálogos com a turma, falo de uma aluna chamou a atenção e noiteou a aula A mesma informou que fez o registro de um jogo de futebol feminino Onde os times eram só formados por meninas E finalizou seu relato dizendo Professora, nós não vemos jogos de futebol feminino nem na rua nem na televisão Com esse relato surgiu uma manifestação na sala sobre essa temática Onde as meninas iniciaram um debate sobre a Copa do Mundo de futebol, mulher e gênero Observamos um comportamento de revolta e ao mesmo tempo de conformismo Algumas alunas falavam que considerava errado Só a ver a transmissão de futebol masculino E era injusto não ser tão divulgada a Copa do Mundo masculina Enquanto que a Copa do Futebol Feminina não era nem citada na televisão Outra aluna diante deste relato acrescentou E é porque temos a brasileira Marta que é a melhor jogadora de futebol feminino E ganhou cinco vezes esse prêmio No cerne dessa discussão surgiram as palavras preconceito, marketing, investimento financeiro Mídia, Copa do Mundo, televisão Essas foram sendo debatidas a cada relato Como forma de fazer os alunos refletirem e se posicionarem diante dessas questões conflituosas Encerramos a aula nos comprometendo de continuarmos essa discussão Objetivando esclarecimentos e conhecimentos sobre o futebol feminino Deste modo a aula teve o desenvolvimento para além do planejado O intuito da atividade foi fazer com que os alunos A partir de seus conhecimentos e observações da realidade Apresentassem sua percepção de jogo de futebol na rua Porém o relato de uma aluna direcionou a aula para questões de gênero no âmbito do esporte de futebol Nos possibilitando um rico debate e uma adaptação da aula sobre esse novo diálogo e percepção dos alunos Na aula do dia 29 de abril de 2014 Os alunos e alunas relataram que o tema da aula anterior sobre o futebol feminino Ocasionou um debate para além da escola Por exemplo, nas reuniões dos grupos da rua No bairro a real situação do futebol feminino deixou os alunos desconfortáveis Dessa maneira eles automaticamente debateram e se posicionaram Consideramos importante valorizar este momento extraescolar Percebendo que as desigualdades no trato do esporte de futebol com relações aos gêneros Causam inquietações e reflexões críticas pertinentes para a nossa área de estudo Nesse entendo, identificamos durante a prática pedagógica Mídia e educação como um conceito dinâmico que constantemente reflete a conexão entre as crianças, os jovens e os meios de comunicação Durante seu tempo de lazer e nas instituições educacionais que se desenvolvem na fronteira de tensão entre as práticas, os conhecimentos empíricos e as teorias mídia-educacionais Mesmo diante dos relatos dos alunos, resolvemos dar continuidade ao planejamento Organizando para mais na frente abordar a temática futebol feminino Tendo como tema futebol, solicitamos uma atividade que objetivava a percepção deles sobre o esporte e as temáticas discutidas Diante disso, solicitamos que os alunos se dividissem em dois grupos e estes elaborassem perguntas para que, numa disputa entre eles, respondesse as questões que os adversários tinham elaborado O objetivo não foi nos determos nas respostas corretas, mas sim nas peculiaridades encontradas nas perguntas elaboradas pelos alunos E a repercussão que o debate provocou no decorrer da atividade O tempo inicial da aula foi para que os alunos elaborassem as perguntas Ressaltamos que contamos com a colaboração de duas alunas do PIBID-EF-UFRN para que todo transcorresse de forma orientada e sem contratempos Após a conclusão desta etapa, partimos para o debate As perguntas tiveram ênfase nos seguintes tópicos Futebol e Copa do Mundo, conforme destacamos, seguindo a tabela 1, as questões elaboradas Onde surgiu o futebol com as regras que existem hoje? O que é necessário para o jogador ser expulso? Quantas seleções participam de um grupo? Quais são os países que vão jogar aqui em Natal? Grupo B Qual o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo? Quantas substituições podem ser feitas em um jogo de futebol? O que leva o jogador a ser punido por cartão vermelho? Quais os acontecimentos que a pessoa ganha assistindo um jogo de futebol? Percebemos que os grupos elaboraram perguntas que possibilitariam uma boa discussão Mas como eles estavam mais preocupados em acertar as questões do que debater essa situação Não aconteceu como esperávamos Alguns momentos ganharam conflitos Pois, enquanto um grupo respondia, o outro não aceitava a resposta Percebendo a situação que se estabelecia Nós intervimos e, a cada resposta, questionávamos os alunos Perguntando como eles tinham tomado conhecimento daquelas informações E quais foram as fontes dos dados Se eles tinham lido, assistido ou escutado sobre o assunto Muitos responderam como justificativa que as informações eram conhecidas pela televisão Em programas de esportes através de reportagens Que tratavam sobre os diversos assuntos abordados nas perguntas Diante destes relatos, ratificamos que o conhecimento dos alunos sobre o esporte de futebol É mediante a mídia televisiva Obtendo mais informações por esse meio do esporte de rendimento A aula foi encerrada e não foi possível concluirmos a atividade Algumas perguntas não foram respondidas e debatidas Conversamos com os alunos sobre as questões elaboradas E solicitamos que eles pesquisassem na internet Assim os grupos teriam mais lastro e consequentemente Propriedade para tratar a temática Dialogando com outras fontes de referência No dia 13 de maio, a aula teve como abordagem a temática futebol feminino Um fator que cooperou com o debate do assunto Foi recordarmos os alunos Da discussão sobre desigualdade de tratamento de futebol feminino e masculino Todos lembraram e partimos deste ponto para começar a aula Algumas alunas relataram os motivos que faziam elas não participarem das aulas com a temática futebol Como a cultura não incentivava as meninas a jogar futebol A falta de habilidade pela pouca prática O preconceito A mídia que apresenta somente o futebol masculino As poucas vivências nas aulas de educação física Vergonha timinês, entre outros No decorrer da aula, alguns temas foram mais abordados Como a Copa do Mundo Feminino de Futebol Melhor jogadora de futebol do mundo Marta Torneio de futebol feminino no Brasil Torneio de futebol internacional feminino Compreensão sobre o futebol feminino E a mídia e o futebol feminino Ao abordarmos esses temas, o último tópico elencado, mídia Foi o elemento que se apresentou com o maior influenciador dessas situações no contexto social e escolar Os alunos relataram que a mídia faz muita divulgação nos telejornais esportivos Nos textos publicados em revistas e na própria Copa do Mundo de Futebol Apenas direcionado para o universo masculino Não reverberando o mesmo olhar para o contexto feminino Busca de informação No dia 20 de maio de 2014 Demos continuidade à abordagem futebol e gênero Nesse dia realizamos uma atividade na sala de aula Tendo o objetivo de identificar e desconstruir os estereótipos Vinculados ao corpo feminino e ao corpo masculino Realizamos a divisão da turma em dois grandes grupos O grupo A deveria destacar atividades profissionais, práticas corporais E adjetivos que caracterizavam a mulher ou o corpo feminino em nossa sociedade E o grupo B deveria destacar atividades profissionais, práticas corporais E adjetivos que caracterizavam o homem e o corpo masculino em nossa sociedade Este período foi destinado para a elaboração desta lista Muitos questionamentos surgiram referentes à profissão Já que hoje algumas se apresentavam mais masculinas ou femininas Não se enquadram mais nesta particularidade E assim percebemos um debate interno nos grupos Como por exemplo a profissão de taxista Assim observamos que o momento foi proveitoso Havendo reflexões e questionamentos sobre o material produzido Com o término da atividade seguimos adiante E então pedimos a um aluno de cada grupo para ir ao quadro e escrever os dados da sua lista Neste momento, de acordo com o que os alunos escreviam, os colegas se manifestavam Sobre certas profissões apresentadas Como por exemplo o padeiro Onde alguns alunos não concordaram sendo uma profissão apenas masculina Aproveitando a circunstância Questionamos os alunos por que algumas profissões se apresentaram Como esta caracterização de masculino ou feminino Os alunos expuseram que isso é uma construção da sociedade Da cultura que estamos inseridos Então as pessoas fazem as escolhas a partir do que informa para elas E na grande maioria das vezes apresentam Sem uma reflexão crítica e discernimento Se é verdadeiro ou não Isso gera opiniões diversas e adversas Por elas serem construídas Construções sociais e culturais Nesta conjuntura já estávamos debatendo com os alunos Sobre essas construções de saberes Que surge dentro de um contexto social E assim citamos Aproveitando as circunstâncias Questionamos os alunos por que algumas profissões Se apresentaram com esta caracterização de masculino ou feminino Os alunos expuseram que isso é uma construção da sociedade E da cultura que estamos inseridos Então as pessoas fazem as escolhas a partir do que informam para elas E na grande maioria das vezes Apresenta-se sem uma reflexão crítica e discernimento Se é verdadeiro ou não Isso gera opiniões diversas e adversas Por elas serem construções sociais e culturais Nesta conjuntura já estávamos debatendo com os alunos Sobre essa construção de saberes Que surge dentro de um contexto social E assim citamos a criação de estereótipos para determinadas profissões e práticas esportivas A aula encerrou e não chegamos a expor o conceito de estereótipo E informamos que este momento seria apresentado na aula seguinte Como continuidade da aula anterior No dia 21 de maio de 2014 Iniciamos a atividade escrevendo no quadro As informações das listas elaboradas pelos alunos E conceito e definição do estereótipo A aula transcorreu de forma satisfatória Onde conseguimos construir inicialmente um perfil de corpo masculino e de corpo feminino Nos relatos foram expostos como os corpos são vistos e apresentados pela mídia E de forma geral eles indicaram também o ponto de vista da sociedade sobre esses corpos Alguns alunos se posicionaram Relataram que na maioria das vezes Esta construção se dá Pelo que a mídia televisiva expõe E mesmo havendo uma explicação de que não devemos ter preconceito As pessoas têm Porque ele está enraizado na cultura da sociedade Com as informações das listas no quadro Os grupos foram debatendo e questionando sobre algumas profissões e práticas esportivas Sem muita censura Eles afirmavam, negavam e confrontavam o perfil do corpo masculino e feminino Assim, o glúteo deveria Apresentar uma característica para o homem e outra para a mulher Do mesmo jeito, o abdômen e assim toda a estrutura corporal de cada gênero No que diz respeito às profissões O preconceito foi exposto para todos quando um menino afirmou ser gogoboy Era pior do que ser prostituta Neste caminho, descontínuo Poderíamos ter materializado um boneco de cada sexo Estes seriam diferentes e completamente desconcertados Mesmo que constituídos de forma relativamente perfeita Pois cada vez que um aluno citava um abdômen bem definido Ou um glúteo muito grande Era como se colocasse para o coletivo o seu ideal de corpo belo Que em muitos momentos teve disparidade Em determinado momento, conseguimos atrelar todas essas discussões de corpo Para um ponto determinante A mídia Pois bem, como identificamos no presente momento As inúmeras tecnologias que surgiram e desenvolveram no recorrente século Nos fazem presenciar a difusão de padrões corporais em vigência Como o de mulheres turbinadas e homens simétricos Logo, assumimos como posicionamento diante dos alunos Que os meios de comunicação ampliaram e intensificaram A ideia de um indivíduo venerado pela sua condição física mediante a sociedade Aquelas construções feitas por ele nas relações com o mercado de trabalho Com a estética e com a sociedade Também perpassam o discurso mediático Na verdade, alertamos para a compreensão de que muitas vezes a própria mídia distorce as compreensões de corpos Criando estereótipos Respondendo a este comentário, uma aluna acrescentou com uma gíria popular É tudo piolho, vai pela cabeça dos outros Ainda neste percorrer midiático, chegamos a um momento tênuo do dia A aula passou a confrontar não somente questões de gênero, mas de sexualidade também Desta forma, uma aluna relatou que um exemplo clássico de preconceito a partir de estereótipos Tinha acontecido no momento anterior enquanto participava dos diálogos Acalorados na construção de um padrão corporal para homens e mulheres Contou que, no instante que participava da aula Comentou para o grande grupo que gostava que meninos tivessem o glúteo de determinada forma Em contrapartida, uma colega afirmou com um tom de ironia Não sabia que você gostava disso Com este relato, nos foi permitido interligar os debates aos acontecimentos cotidianos E tecer novos pensamentos de concretude para os alunos agirem com propriedade diante da situação Consequentemente, quando indagados sobre o que influenciava a opinião deles Tivemos resposta como Por exemplo, a TV Globo, a globalização No fechamento, direcionamos para o esporte E encontramos exemplos de uma notícia que percorreu todos os jornalistas Sites, blogs e redes sociais do mundo esportivo aqui no Brasil O caso da bandeirinha Fernanda Colombo Que cometeu alguns erros num jogo clássico de campeonato brasileiro E sua má atuação tomou uma dimensão muito maior do que todos imaginavam A repercussão chegou a permear o discurso pejorativo e agressivo de pessoas do meio Tais como O dirigente de futebol do Cruzeiro Que aconselhou a bandeirinha a não apitar jogos tão importantes E sim pousar nua em uma revista desse gênero Esta reportagem colaborou com o debate que alimentamos a partir das seguintes questões propositivas Nos Jogos da Copa do Mundo Existem árbitros ou bandeirinhas do sexo feminino? Qual a função da mulher nesse contexto? Quais eram as profissões de destaque no período da Copa do Mundo? Onde observamos a presença da mulher feminina? O debate possibilitou aos alunos refletir e compreender No tocante as questões de gênero Relacionado ao papel da mulher neste esporte E sobre o preconceito que gira em torno deste Retomando o risco O rico diálogo da aula anterior Com um exemplo muito atual de preconceito de gênero no futebol brasileiro Outros pontos também foram citados Como Preconceito racial e sexual A desigualdade econômica da população O acesso ao estádio de futebol A repercussão da mídia sobre este mega evento esportivo Obras superfaturadas O transtorno nas mudanças do trânsito Dentre outras dificuldades de locomoção Na cidade natal Finalizamos a aula passando uma atividade para os alunos Onde eles deveriam assistir a um jogo de futebol pela televisão Observando para descrever as seguintes situações Qual jogo você assistiu? Era futebol masculino ou feminino? Era regional, nacional ou internacional? Qual times estavam jogando? Como os jogadores se comportaram? O hábito era homem ou mulher? Houve alguma reclamação? Qual o comportamento da torcida? Existia mulher da torcida? Na transmissão da televisão Quem narrava comentava o jogo? Era homem ou mulher? A análise da produção de mídia profissional Nesta aula do dia 28 de maio de 2014 Os alunos trouxeram informações sobre este jogo Que foi assistido pela televisão Realizamos a leitura dos trabalhos E no tocante as informações sobre a presença da mulher nesses jogos Todos apresentaram informações iguais Onde a mulher apresentava apenas num contexto Torcida Os alunos fizeram uma observação sobre a cobertura televisiva Da Copa do Mundo do Brasil Informando que no tocante a profissional A presença das mulheres surgiu apenas como repórter Indagamos os alunos sobre como eles viam aquela realidade Uma aluna explicou que este espaço que a mulher tem atualmente na televisão É um ganho importante Além disso, afirmou que antes Não observava mulheres nesses tipos de eventos E ainda mais como repórter Que tem uma predominância masculina Provocamos alunos ainda neste direcionamento Perguntamos Mas a profissão de repórter tem mais características masculinas ou femininas? E uma aluna se posicionou afirmando que no ambiente de jogo de futebol A maioria dos repórteres de televisão são homens Até porque ainda existe a ideia de que futebol é só para machos A mulher O máximo que pode fazer é ir torcer pelo seu time Ou pior Acompanhar seu marido ou namorado nos jogos E muitas delas não torcem por nenhum time Vai porque é levado pelo homem Com este relato Identificamos que a aluna Tem essa compreensão Sobre as profissões e posicionamentos da mulher Neste contexto do futebol Pela forma como a mídia televisiva Transmite seus jogos Escalando sempre homens para a função de repórter E como não existe um questionamento e diálogo sobre o que se informarem pela televisão Os telespectadores assistem e julgam que a profissão de repórter esportivo é apenas para o gênero masculino Vemos assim Como a mídia televisiva tem poder sobre as informações veiculadas e como a forma de organização a transmissão Como por exemplo A escalação de repórteres homens influencia o ponto de vista e caracteriza uma profissão Com relação aos outros questionamentos Como O jogo de futebol era masculino ou feminino O árbitro era homem ou mulher E a narração e comentários sobre o jogo eram realizados por homem ou por mulher Todos foram unânime Em informar Que a mulher estava presente só na torcida Uma aluna se posicionou dizendo Acho que eles pensam que mulher não é competente para falar sobre o futebol Que não entende nada Mas como é que eles pensam assim Se existe Copa do Mundo de futebol feminino E jogadoras como a brasileira Marta Pode falar muito melhor sobre o futebol Do que pessoas que nunca jogaram futebol como ela Não entendo isso Neste sentido é incompreensível para alguns alunos Esta situação da mulher no contexto do futebol Pelo relato entendemos que ela julga que deveria ter direitos iguais E que assim Como existem comentaristas homens que são ex-jogadores de futebol Pode haver comentaristas mulheres jogadoras ou ex-jogadores de futebol Neste momento da pesquisa compreendemos Que os alunos nos realizaram uma análise Sobre o esporte e futebol E com direcionamento para a temática de gênero Conseguimos promover diálogo e reflexão Reflexões dos alunos sobre as questões da mulher no futebol Futebol feminino Preconceito sexual A repercussão da mídia sobre esse mega evento esportivo Havendo uma diferenciação no tocante Copa do Mundo de futebol feminino 5. Produção de mídia pelos estudantes A aula do dia 15 de julho de 2014 Foi realizada na 4 Neste dia a professora organizou a turma para realizar várias atividades relacionadas ao futebol Tematização também o futebol feminino A professora promoveu um jogo onde os meninos e meninas jogavam juntos Com time misto Os alunos que não participaram do jogo foram selecionados para realizar outras atividades paralelas Tais como Entrevistas a funcionários, professores e alunos na escola Na busca de evidências sobre os discursos midiáticos em relação à temática trabalhada Para tanto, utilizarmos como material a câmera do telefone celular Para fazer o registro das atividades Registros escritos sobre os temas Copa do Mundo de futebol de 2014 E registros fotográficos e filmagens Além da produção de um vídeo utilizando câmera digital com a narração de alguns alunos Essas atividades ocorreram no momento da aula No destino dos espaços da escola Os alunos puderam coletar informações diversas sobre todo o conteúdo estudado Nesta aula foram produzidos vídeos e imagens pelos alunos Com um direcionamento para os temas do futebol feminino Copa do Mundo de futebol E o futebol no contexto escolar Todas as atividades ocorreram na aula de educação física E sua apreciação ficou para a aula do dia seguinte 6. Análise da produção de mídia pelos estudantes Nesta aula do dia 16 de julho de 2014 Realizamos a transferência dos registros dos alunos para um computador portátil E para o celular da professora A aula teve como foco as discussões sobre o que foi produzido em torno do conteúdo do futebol De acordo com o que fomos apresentados Os vídeos com as entrevistas e as narrações dos jogos As imagens e as filmagens dos jogos Os alunos se posicionaram e relataram suas experiências Tanto como produtores dos dados como participantes dos jogos Diante de tantas atividades e experiências vividas pelos alunos Podemos concluir que houve uma compreensão e debate sobre os saberes temáticos Que envolvem o esporte futebol Como gênero Copa do Mundo e as questões sociais A mídia televisiva como influenciadora dos conhecimentos adquiridos sobre esse esporte A produção de conhecimento, diálogos autônomos e comportamentos reflexivos e críticos Inquietações diante de situações desiguais Como a inserção da mulher no contexto do futebol na atualidade Entre outros temas A finalização das atividades abordando o conteúdo do esporte Trouxe à tona aspectos sociais, culturais, midiáticos e históricos Que foram incansavelmente debatidos Estes geraram reflexões pertinentes e aprofundadas sobre o futebol Retirando os alunos da zona de conforto de indivíduos passivos Promovendo mudanças de atitudes dos alunos Estes passaram de meros espectadores e telespectadores Para agentes de mudanças e produtores de seu conhecimento Havendo uma quebra de paradigmas na constituição do contexto do futebol De uma forma geral, todos se surpreenderam com a aula E demonstraram satisfação nas suas produções Observava-se que a estratégia utilizada Possibiliza um novo formato de aula para a educação física Superando o modelo tradicional de ensino das regras e fundamentos do futebol Para novas perspectivas Relacionando este conteúdo aos elementos sociais, midiáticos e culturais Concatenando os saberes da disciplina Com a formação do cidadão e compreensão de seu entorno 7. Divulgação Todos os materiais produzidos estão no acervo de consulta do Leffen em análise Com a possibilidade de ser produzido um documentário a partir do mesmo Dessa forma, o laboratório está ancorando-se em Bardi Para desvelar outras problemáticas Que ainda encontram-se encobertas e não foram desveladas Ao finalizarmos a pesquisa Acreditamos que as discussões em relação às mídias produzidas Já estarão mais refinadas e os alunos poderão se apropriar da mídia produzida por eles Para que novos debates sejam fomentados e a partir do ambiente escolar Ganhando visibilidade em outros espaços Conduzindo saberes de forma cíclica Sem segregar aprendizado de forma informal Na verdade, somando-os ao processo Conclusões Neste contexto, concluímos que a mídia e o futebol Podem ser utilizados nas aulas de educação física Da educação básica de forma dinâmica Contribuindo para uma formação integral dos alunos Na medida em que se apropriam dos discursos midiáticos através do esporte Em específico, a intervenção permitiu que os alunos Identificassem os diferentes direcionamentos estabelecidos Quanto ao gênero que apresenta um discurso muitas vezes preconceituoso Estabelecido na prática esportiva por parte das mídias televisivas Com a configuração de imagens e vídeos Neste intento, ao fomentar o espaço de forma igualitária Os alunos conseguiram perceber, posicionar e produzir em seus discursos Estratégias para superar uma visão marginalizada da mulher Na prática esportiva do futebol Deste modo, durante as aulas estabeleceram debates sociais Que passaram a construção das funções sociais A conquista do espaço nas práticas corporais Até adentrar as discussões midiáticas futebolísticas Rompendo com a visão do estudante de que a técnica e as habilidades para a prática do futebol Estão relacionadas ao gênero Problematizando-se que não é demérito ser mulher ou homem ao praticar futebol Pois o acesso aos espaços teoricamente são os mesmos De maneira democrática Porém, desconstruímos na prática pedagógica A presença de um discurso que Midiatiza a beleza e a fragilidade feminina Como estereótipo registrado na prática esportiva do futebol Seja qual for a função exorcida nessa lógica esportiva Jogador, técnico, narrador ou entrevistador Para além disso, percebemos que os mega eventos esportivos A partir do Internacional Olímpico e Comitê Apontam como legados intangíveis a práticas inclusivas Tais como a de gênero Assim, o fomento a estes debates reformam seus legados educacionais Ao discutirmos a Copa do Mundo de Futebol Feminino e Masculino Trazemos outros apontamentos Além de organização e estrutura Identificamos uma visibilidade de menor impacto Pelas mídias televisivas Consequentemente, incentivo As discussões produzidas pelos que a consumem Logo, na necessidade de extraitar essas temáticas Situamos a intervenção na desconstrução e crítica a estes entraves Neste intento, compreendemos que esta intervenção do projeto Mídia e Educação Física em tempos de mega eventos esportivos Impactos sociais e legados educacionais Ocorreu de forma satisfatória na escola municipal Ulisses de Goiás Assim como os produtos midiáticos se resumem a vídeos e imagens Que expressam uma riqueza de material para ser analisado Desvelando outros apontamentos Que não indicaram somente as questões de gênero Logo, foi possível dialogar conhecimento de forma dinâmica Acompanhando a construção crítica dos alunos Até perceber a apropriação do discurso midiático por eles Ou seja, utilizar a mídia, educação, o esporte E a mídia de forma geral como suporte ou como frente de trabalho Das aulas de educação física É travestir o conteúdo de aprendizado informal É ensinar refletindo sobre a própria realidade Formalizar o saber social Além disso, reafirmar a importância do uso das tecnologias No processo de ensino, aprendizagem De conhecimentos educativos na atualidade